Ele tinha, digamos assim, uns olhares meio estranhos pra você Falava que eu usava shorts curto, que não sei o que, da minha bunda Foi até a chácara, acabou estuprando ela Algumas vezes que ela chegou pra mim, ela falava que ele agredia ela verbalmente Falando horrores No começo, ele queria agradar muito ela Da última vez que ela falou pra mim, ela falou o seguinte Que o Francisco chegou pra ela e falou que ela fedia Que ela tinha bunda caída, peito caído e que era larga A minha mãe foi se afastando da gente, né? Com o decorrer do tempo ali, ela foi se afastando da gente No diário, ela sempre escrevia que ela não aguentava mais aquele sofrimento Ela já tinha pensado em tirar a própria vida Ela perguntando onde que ela tava, onde que ela tava Talvez tentando controlar onde que ela tivesse Ela começou a chegar na minha casa sempre apreensiva Só ele que conseguia ficar com ela, porque ela não ia conseguir arranjar ninguém Porque ela era feia, que era isso, que era aquilo Só ele que ia querer ela Ele vigiava ela, então eu não podia nem falar nada pra ela Senão ele vigiava Que ele era muito possessivo, muito ciumento Que se acontecesse qualquer coisa Ela tinha um diário que ela escrevia Todas as humilhações que ele fazia pra ela Pois ela começou a aparecer com um roxo no braço Que ela me ligou Que ele tava ameaçando ela, que ia matar ela Quem conheceu a minha mãe Sabe que ela foi uma pessoa extremamente boa A confissão exerce não apenas um alto poder de convencimento do julgador Juiz, promotor, jurado Mas ela faz com que todas as demais provas Passem a ser interpretadas, valoradas A partir de um viés de culpa A partir de um viés de culpa Senhoras e senhores Eu sei que o conselho de sentença não terminaram ainda a leitura Mas vocês vão ganhar muito mais qualidade na inquirição Agora em plenário Onde será possível Por meio das perguntas do Ministério Público Assistência da Defensoria Pública Vocês entenderem um pouco melhor Com a palavra viva em plenário No que a leitura Então nós vamos prosseguir a partir daqui Esclareço aos alunos que a fase de instrução É uma fase, obviamente, que Que os jurados possam ter conhecimento da prova que será produzida Agora perante eles Isso garante a originalidade cognitiva E possibilita que eles possam até o final de cada inquirição Se eles quiserem Fazer perguntas Claro que direcionando daí Pra mim as perguntas Vamos dar início à gravação Boa tarde, senhora Por gentileza O seu nome completo Emeline Cristine Emeline Arnold A senhora pode falar O que a senhora é da vítima? Filha A senhora precisa de um copo d'água Alguma coisa Tudo certo? Não, tudo certo por enquanto Tá certo Se precisar de alguma coisa que eu puder lhe ajudar A senhora, por favor, possa interromper e me chamar Tá certo? Meu nome é Daniel Avelar O juiz que preside aqui o julgamento Essa era ouvida, então Na qualidade de informante Mas a senhora tem um compromisso moral e ético De colaboração com a justiça A senhora tem a palavra diretamente do Ministério Público Obrigada, excelência Boa tarde Emeline, meu nome é Roberta Eu sou a promotora de justiça que vai atuar aqui hoje Tá? Vou te fazer algumas perguntas Que a senhora, com certeza, já respondeu em outras oportunidades Tanto na delegacia, quanto em instrução Mas hoje eu preciso que a senhora responda para os jurados e juradas Que vão fazer o julgamento da causa Tudo bem? Tudo bem Então tá, vamos lá Emeline, na época em que A sua mãe, ela faleceu Elisete Quantos anos você tinha? Eu tinha acho que 18, 19, se eu não me engano Tá, você não era menor de 18 anos Não Tá, então vamos lá Evelyn, em relação ao réu Há quanto tempo a sua mãe estava se relacionando com ele? Em 5 anos Em 5 anos Como que a Elisete conheceu o José Francisco? Por aplicativo de relacionamento Por aplicativo de relacionamento Quando eles se conheceram Primeiro, né? Antes de saber A sua relação com a sua mãe era uma relação boa? Ótima Sempre foi Não tinha nenhum problema de relacionamento, de convívio, nem nada? Tá, então Se eu te perguntar Quando a sua mãe começou a conhecer ele Se relacionar com ele Ela logo falou a respeito desse fato pra você? Ou vocês ficaram sabendo um tempo depois? Ela começou a se relacionar com ele Depois de uns, acho que uns dois meses por aí Daí ela comunicou a gente E logo em seguida ele já foi morar na casa da minha mãe Então, é nesse ponto que eu queria chegar Então, ela começa a se relacionar com ele E pouco tempo depois ele vai morar na casa Isso Na época você morava com a sua mãe? Morava Quem mais morava? Só nós duas Só vocês duas Mas você tem mais irmãos, né? Tenho, mais dois irmãos Dois irmãos, que é? O Rafael e a Raquel O Rafael e a Raquel não moravam com vocês? Não Tá, onde que vocês moravam? A gente morava, não precisa saber a rua? Não, o bairro Ah, no bairro Umbará Lá no bairro Umbará Isso Como que era? Era uma casa? Era uma casa na frente E no fundo tinha uma casinha que a gente alugava às vezes Tá, então é isso que eu quero saber Nesse primeiro momento em que o José vai morar com vocês Vocês moravam nessa casa da frente Na casa da frente E a casa de trás estava vaga? Alguma coisa assim? Estava vazia Quando o José chega e começa a conviver com você Morar com você e a sua mãe Ele estava trabalhando? Não Ele não estava trabalhando Você sabe o porquê que ele não estava trabalhando? O motivo em si, não Na verdade, quando eles se conheceram Ele falou pra minha mãe que era mestre de obras Porém, ele nunca chegou a trabalhar de fato com isso Entendi Então a minha mãe sempre incentivava ele ir atrás de emprego Tudo procurar, mas ele pegava uma obrinha ali e outra ali Mas, tipo, nunca realmente trabalhou com isso Entendi E a sua mãe? Trabalhava do que na época? Ela trabalhava no postinho de saúde e fazia plantão de noite De plantão de noite Sua mãe era técnica de enfermagem Ah, então ali quem sustentava a casa Era a minha mãe Era a sua mãe Ele veio morar na casa da sua mãe E essa situação não modificou? Não Ou ele ajudava? Não Começou também a contribuir no sustento da casa, nas despesas? Não, eu nunca vi ele pagar uma conta dentro de casa Tudo a sua mãe pagava Tudo sozinha Tá Nesses cinco anos, Emeline, eu vou pedir pra você contar o seguinte O que você se lembra de como era o relacionamento? Como que o relacionamento era no começo? Se você começou a notar mudanças no relacionamento, no comportamento Tanto do José quanto da sua mãe Eu vou querer que você faça essa digressão, sabe? Do que você se lembra O que você não se lembrar Não precisa também se forçar a lembrar nada O relacionamento dele sempre foi muito conturbado Desde quando eu lembro Depois de um tempo que ela estava morando com ele Eu saí de casa e fui morar com a minha irmã Porque eu não me sentia confortável de estar ali dentro com ele Ele sempre tinha uns olhares muito estranhos pra mim E eu preferi sair de casa Nesse tempo que a minha mãe estava com ele Eu sempre via ela muito triste pra baixo Ela não... Parecia que ela não estava confortável de estar ali Muitas vezes também eu via ela com os braços aqui assim, roxos Já vi também com a testa machucada Já vi com o rosto machucado, tudo A gente perguntava o que era Ela não falava a verdade Ela falava que tinha se machucado Mas nunca falava a verdade Mas a gente sabia o que era Nesses cinco anos sempre foi assim Desde o começo Então... Pode respirar, se acalmar Tenha seu tempo, tá? Eu volto quando você falar pra eu poder voltar Enquanto isso, você tenha seu tempo Respire Hoje, ninguém tá com pressa Não, tudo bem Tá? Infelizmente, Emily, eu tenho que te fazer essas perguntas Porque elas fazem parte da dinâmica dos fatos E principalmente o fato, né? E principalmente o fato que hoje os jurados e as juradas vão julgar Então, são perguntas, não são... Eu sei que fazem você rememorar Fazem você, né? Ressofrer tudo novamente Mas, infelizmente, a gente tem que trazer os fatos à tona Tá? Então, você não... Então, o que você diz é Desde o começo, era um relacionamento marcado por problemas de convívio Sim, desde sempre Esses problemas de convívio Você pode resumir em brigas, discussões Ou você começou a presenciar aspectos de violência? No começo, era mais discussões Só que eles não discutiam, assim, na minha frente Às vezes, eu chegava pra conversar, assim, com ela Eu vi que ela tava meio triste Quantas vezes já vi ela chorando na minha casa, né? Já vi ela chorando E a gente ia tentar conversar Ela não... Tipo, não queria falar, sabe? Acho que não sei se por medo, talvez Mas, no começo, eram mais discussões entre os dois Muitos ciúmes Ele tinha muitos ciúmes dela Sem motivo, assim Tanto que ele fez ela se afastar de todo mundo Se afastou da família Se afastou dos amigos Então, no começo, era mais isso Depois, de algum tempo, eu percebi Ah, comecei a perceber as agressões As agressões Tá Você... Em algum momento, você chegou e indagou a sua mãe Perguntou pra ela diretamente Mãe, o José está te agredindo Qual que é o problema que você tá tendo com o José? Você chegou a perguntar diretamente? Ou você só perguntava assim Mãe, tá tendo algum problema? Eu perguntei uma vez Que ela tava com machucado na testa Que tava aberta a testa dela Perguntei Mãe, o que aconteceu? Ele te bateu? Pode me contar Ela, não, filha Não sei o que Começou a dar desculpa Falou que tinha caído o porta-malas na cabeça Mas eu sabia que não era isso Eu já cheguei a perguntar Mas ela nunca, de fato, falava a verdade Porque ela morria de medo dele Além do medo A sua mãe demonstrava também ter vergonha De estar vivendo aquela situação? Sim, ela tinha vergonha Acho que tinha vergonha de assumir Que ela tava passando por aquilo pra gente Entendi Antes dela se relacionar com José Francisco Ela tinha esses episódios De aparecer com ferimentos na testa Nos braços Isso começou depois que ela passou A se relacionar com ele Tá E aí, Emeline Como que esse relacionamento acabou? Você se lembra disso? Ah, perdão O microfone Retomando a pergunta Como que esse relacionamento acabou? Acabou com a morte dela Antes da morte dela, Emeline Ela chegou a Ou verbalizar pra você Ou Dar a entender De que ela queria sair daquele relacionamento? Ela já tava tentando Ela já tava tentando Quando a gente Quando ela Ela não assumiu diretamente Ela tava tentando as agressões Mas a gente percebeu A gente foi procurar ajuda Eu e meus irmãos A gente levou ela até a delegacia Fizemos a medida protetiva e tudo Ela aceitou ir com a gente Fez Nesse momento Ela falou pra gente Que ela queria sair desse relacionamento Que ela já não aguentava mais E daí Que começou o problema Porque daí Ele não queria separar Por conta de dinheiro E várias outras coisas E daí Foi onde tudo terminou Então vamos pra esse ponto Da medida protetiva É importante A gente começar a trabalhar Então a partir desse momento O que que leva ela A requerer medida protetiva? É essa tentativa dela Terminar o relacionamento Ou as agressões? Eu acho que foi um conjunto Um conjunto Porque ela já também Acho que provavelmente Não tava mais aguentando Viver aquela vida Que ela tava vivendo E ela já queria sair Do relacionamento E de tanto a gente Insistir também Porque a gente não aguentava Mais ela sofrendo tanto Aí ela aceitou Fazer a medida protetiva Tanto que Um dia Até lembrei disso agora Um dia ela me ligou Em desespero Falando que ele tava Batendo nela Com um pedaço de pau Ele tava correndo Atrás dela Com um pedaço de pau Pra tentar bater nela E ela queria ajuda E a gente foi tentar Ir atrás Mas não conseguiu Porque a gente tava Sem carro E a gente não conseguiu ir Foi depois desse dia Que a gente obrigou ela A ir fazer a medida protetiva Contra ele Então vocês foram com ela Fazer essa medida protetiva? A gente foi Nossa, exatamente Eu não vou lembrar Também se não lembrar Não tem problema Não precisa ser exatamente Se foi assim Uma semana antes Um mês antes Um ano antes Menos de um mês Se eu não me engano Menos de um mês Mas acho que foi Menos de um mês Tá Após a concessão Da medida protetiva Ele sai de casa Ou ele já tava Fora da casa? Nossa, eu acho que Não, acho que ele Não saiu Não chegou a sair de casa A minha mãe Que eles tinham A chácara, né? Se eu não me engano Ele ficou na chácara E a minha mãe Tava dormindo comigo Daí na minha casa Entendi Então vamos lá Como que é A história da chácara Emeline? Essa chácara Eles compraram juntos Entre aspas Só que a minha mãe Pagava todas as parcelas Ele dizia que era dele Mas era a minha mãe Que pagava Entendi Então sua mãe Que trabalhava E a sua mãe Que pagava as parcelas Sim Tá E aí quando ela Pede a medida protetiva No primeiro momento Ele vai pra essa chácara Ele fica lá Ele fica lá Então Mas aí você disse Que você tinha morado Um tempo com a sua irmã Né? Em que momento Você volta a morar Com a sua mãe Na verdade Eu voltei a morar Na casa Que era dela Sim Ela tava alugando A casa da frente E quando eles Os dois se mudaram Pra chácara Eu fui morar Na casa de trás Daí eu fiquei morando Lá na casinha de trás E a casa da frente Tava alugada Entendi E a história De que ela teria montado Uma Como se fosse Uma lojinha Pra ele Sim Ela montou Como que foi isso Emily Ah Ela tava cansada De ele não trabalhar Não se mexia Pra fazer nada Daí ela falou Vou montar uma lojinha Pra você aqui Na frente de casa De conserto De eletrodomésticos Essas coisas E pra ele começar A trabalhar Mas essa lojinha Também Não vingou muito Porque ele consertava As coisas num dia Na outra semana Os clientes iam lá E falavam que tava Estragado de novo E tipo Ele só fingia Sabe Que consertava Alguma coisa Mas foi ela Que gastou o dinheiro Dela pra construir Sozinha Ele deu a mão de obra Só Então no momento Ali na época Naquele momento Da morte dela Você tava morando Na casa dos fundos Isso Quem tava morando Na frente Era o inquilino Era o inquilino Havia a chácara Isso E havia também Essa lojinha Isso A lojinha era No mesmo terreno No mesmo terreno Que você tava morando E tinha o inquilino Da frente Era um puxadinho Na época Você tava trabalhando Estudando Como que era? Eu tava estudando Eu fazia técnico De enfermagem Técnico de enfermagem E eu fazia estágio também Emeline A sua Esse curso de técnico De enfermagem Era pago? Sim Minha mãe que pagava também Isso que eu ia perguntar Sua mãe que pagava O curso de técnico De enfermagem Ela que pagava Então vamos lá É Mais ou menos Um mês antes É concedida Essa medida protetiva E Ele sai da casa Isso Mesmo ele tendo saído Da casa Mesmo com a medida Protetiva Ele continuava Atrás da sua mãe? Sim Ele ficava Rondando lá Tanto A minha casa Ali em volta Ali no Umbará Ele ficava Rondando Ficava na lojinha Da esquina Ali da minha rua Também Ele sempre Tava ali Bebendo Sempre tava Por volta E você disse Que ele não aceitava Bem Não aceitava nada O fim do relacionamento Ele dizia Que não Ele dizia Pros outros Que ele não Ia largar dela Porque a chácara Era dele E ele queria dinheiro E ele queria dinheiro Você se lembra Quanto que ele queria De De dinheiro? Eu lembro que a minha mãe Fez um empréstimo De 10 mil reais Pra dar pra ele Pra poder se livrar De uma vez Ótimo Que bom que você Se lembrou desse fato Porque eu quero Chegar nesse fato Você se recorda Quando a sua mãe Fez esse empréstimo? Foi pouco tempo Antes da Da morte dela Você lembra o banco? Foi na caixa Se eu não me engano E você sabe me dizer Se ela chega A entregar esse dinheiro? Não Não O dinheiro ficou no banco Ficou no banco Mas ela havia Feito o empréstimo Ela havia feito Pra pagar ele Sim Então foi algo Pouco antes Da morte dela Foi Aham Ela deu Ela tinha feito Esse empréstimo Porque como ele Tinha falado Que queria dinheiro Ela ia dar Esse dinheiro Pra ele Pra poder Se livrar De uma vez Entendi Então vamos lá Então vamos lá A gente já tem A medida protetiva Já tem ela Indo ao banco Pegando dinheiro Ébelin Então vamos Pro dia Da morte Da sua mãe Tá Naquele dia Você tava Em casa Durante o dia Sua mãe Também tava Como que Eu quero saber Assim ó Como que foi O dia Tá Antes da gente Falar Da morte Dela Eu tava No trabalho Fui trabalhar De manhã cedo Cheguei em casa Era umas Duas e pouco Três horas Por aí Ela tava Na minha casa Que ela tinha Chegado do outro trabalho Também Ela tava se arrumando Pra ir pro plantão Ela sempre fazia isso Todos os dias Ela ia na minha casa Tomava banho Pra ir pro próximo trabalho Aham Aí nesse momento Eu tinha chegado em casa Tinha tomado banho Tava deitada Descansando E ela tava se arrumando Ela saiu de casa Com os papéis Pra levar no carro Aí Quando ela saiu Eu escutei Uma discussão Na rua Mas nem dei Muita bola Aí eu escutei Um primeiro disparo E escutei ela Gritando É Belim Corre E A hora que eu escutei Ela grita Eu fui até a janelinha Do banheiro Que Que era Dava de frente Pra rua Assim E eu só via As pernas dela Assim no chão A hora que eu escutei Eu escutei O primeiro disparo Quando ela gritou Pra eu correr Aí eu escutei O segundo disparo Aí eu fui Até a janela Olhei pra rua Só via as pernas Delas no chão Eu esperei Escutar o barulho Da moto Pra eu poder sair Porque eu já sabia Que era ele Que tinha feito isso Já Eu só esperei Escutar o barulho Da moto Pra ele não ter Perigo de fazer Nada comigo E sair correndo Pra fora A hora que eu sair Correndo Eu já vi Ela no chão A Inês Segurando ela E tinha dois moços Ajudando também Eu vi ela no chão Eu fiquei sem reação Nem pensei em ligar Pra polícia Nada Eu corri pra casa Da minha irmã Que era na quadra Do lado E jamei ela E meu cunhado Aí a gente foi Correndo lá pra casa De novo E daí Os vizinhos Já tinham chamado Ciati Já Polícia Tudo E aí Quando o Ciati Chegou Já falou Que Que ela já Tava sem vida Porque Nem que ela Tivesse caído Numa mesa de cirurgia Não tinha sal Porque o tiro Foi certeiro Ao seu tempo Tudo bem Então vamos lá Você disse que Tanto você Quanto a sua mãe Trabalharam cedo Naquele dia Quando você Chega em casa Você disse que Ela tava se arrumando Para ir para o Segundo trabalho Sim Vocês chegaram a conversar Ela chegou a falar Pra você Emeline Se ele Tinha procurado Ela naquele dia Se ele tava Ligando pra ela Naquele dia Alguma coisa assim Não Naquele dia A gente quase Não conversou Eu tava Bem cansada Estresada Do meu trabalho Eu só cheguei E deitei A gente Não se falou Muito Não se falou Muito E aí ela Sai Normal Pra ir Pra esse Segundo trabalho Sim Então Nesse momento Que você Aí você Diz que Aí que você Escuta a discussão Você lembra De alguma coisa Que você tem Ouvido Não Eu não escutei Nada Tipo Em específico Assim Nenhuma conversa Específica Eu só escutei Uma discussão Assim Sabe E você conseguiu Na época Identificar Se era Sua mãe Se era O José Francisco Algo assim Eu não consegui Identificar direito As vozes Mas eu já imaginei Que fosse Alguma coisa parecida Porque Quando eu cheguei Do trabalho Eu vi que a moto dele Tava estacionada Na frente da minha casa Mas ele não tava lá Não Tava só a moto Só a moto Você sabe Onde que ele tava Não sei dizer Não sabe dizer Tá E aí você disse Que depois da discussão É quando você escuta O primeiro disparo Isso Eu escutei Dois disparos Primeiro eu escutei um Aí eu escutei ela gritar Pra eu correr E daí em seguida Eu já escutei o segundo Então Quando ela grita Pra você correr Você tava ali Eu tava dentro de casa Você tava dentro de casa Eu tava dentro de casa Eu escutei o primeiro disparo Só que eu fiquei meio Sem saber Se realmente era Isso que eu tava escutando E eu levantei Quando eu levantei Da cama Daí eu escutei Ela gritar Aí a Emeline corre E daí eu Assustada Eu voltei pra trás Da cama Daí depois Do segundo disparo Quando eu escutei A moto ligada Daí eu saí Porque eu fiquei com medo De ele tentar Fazer alguma coisa comigo Entendi E ela também E ela também Porque senão Não teria gritado Sim A reação dela Foi tentar me salvar Na verdade Emeline Você disse que Quando você chega Quando você vai lá fora Depois que você escuta A moto Tá a Inês junto Isso Quem que é a Inês? É a vizinha da frente É a vizinha da frente Você sabe Se a Inês Presenciou Sim Ela presenciou Os tiros E você sabe Se ela afirmou Que foi o José Francisco Sim Porque ela viu ele Ela viu O vizinho que estava Do lado Que estava chegando Na hora Também viu ele Dar o último disparo Também viu ele Dar o último disparo Após a morte Da sua mãe Vocês tiveram contato Com o José Francisco Ou ele procurou Vocês? A gente não teve contato Mas ele procurou Duas vezes Ele procurou Essa vizinha Inês O marido dela Tem uma conveniência Num posto de gasolina A primeira vez Ele foi até Esse posto de gasolina Diz que ele O marido da Inês Falou que ele foi De máscara, boné Tudo Pra ficar irreconhecível Vamos dizer Chegou lá e falou Manda um abraço Pra Inês E um abraço Pra Raquel Que Raquel é minha irmã Isso quanto tempo Depois do crime? Ah, eu acredito Que foi um ano Dois anos depois Ah, então foi depois Que ele ficou preso Sim, sim, sim Depois que ele saiu Que ele ficou um ano Lá na delegacia Depois que ele saiu Ele foi E recentemente Ele foi de novo Recentemente Ele foi de novo Recentemente Ela falou que ele foi de novo E falou a mesma coisa Mandou um abraço Pra todo mundo A Inês falou Sim, era o marido dela Que estava lá Mas foi ela Que contou pra gente Entendi Esse recentemente Você sabe precisar A data? Um, dois meses Um, dois meses Agora atrás Sim, bem recente Bem recente Emily, eu quero agora Que você conte A vida depois Da morte da sua mãe Nos primeiros meses Foi muito difícil Foi um trauma Muito grande Eu fiquei Entrei em depressão profunda Ansiedade e tudo Fiz tratamento Com psicólogo Psiquiatra Tomava medicação Pra dormir Tomava medicação Pra viver Praticamente Porque eu não aguentava O fato de ter perdido ela Fiquei uns dois anos Três anos Desempregada Porque eu não conseguia Arrumar emprego Porque eu estava Muito mal Agora que eu estou conseguindo Fiquei de novo Graças a Deus Você conseguiu terminar o curso? Terminei Eu terminei o curso Por causa da minha mãe Porque era um sonho dela Inclusive isso aconteceu Dois meses Antes da minha formatura Do curso E eu só fiz a formatura Por causa dela mesmo Porque era O que ela queria E graças a Deus Hoje eu estou seguindo Na profissão que ela queria Pra mim Porque eu quero dar orgulho Pra ela Que era a mesma profissão dela Que era a mesma profissão dela Então hoje você conseguiu O emprego Mas você ficou aí Fiquei um bom tempo Desempregada Além de todo O estrago emocional O trauma Materialmente Teve também Digamos assim Uma sequela material No sentido Você disse A sua mãe pagava o curso Pra você Você morava com ela Na casa Como é que ficou Essa questão Emely? Pra mim Graças a Deus Nunca faltou nada Porque os meus irmãos São muito bons Pra mim Minha irmã Me ajudou bastante Eu fiquei morando Com ela esse tempo Ainda moro Até hoje com ela Então pra mim Não chegou a ter Nenhuma falta Assim Porque eles nunca Deixaram faltar nada Pra mim Entendi E a casa Que era a casa Com o inquilino Na frente E depois a chácara O que aconteceu Com tudo isso? A casa A gente vendeu Venderam E dividimos Entre os três irmãos Sim E a chácara Acho que a gente Se eu não me engano A gente devolveu Pro dono Porque a gente Não queria esse peso Sabe? A gente devolveu Do jeito que tava Devolveu pro dono Então também Não terminou De pagar Não teve que Arcar com esse tipo De dívida Nada Não Porque essa chácara Só trouxe Coisas ruins Vamos dizer Pra gente A gente não queria Esse peso Você fala Que a chácara Só trouxe Coisas ruins No sentido De que ele Insistia Pra ter A parte Sim E tanto que Era lá Que ele fazia tudo Porque ele Quis levar ela Pra lá Pra ficar Afastado da gente E lá Como a gente Não tinha muito contato Não via nada Daí que ele se aproveitava Pra fazer o que fazia Com ela Fazer o que fazia Você diz Agressões Agressões Intimidação Tanto agressão Psicológica Física Tudo Emeline Um último ponto Que eu preciso Abordar com você É um ponto Né Um pouco Digamos Delicado Aliás Todos os pontos São delicados Mas é que surgiu Aqui nos autos Umas notícias De que O José Ele tinha Digamos assim Uns olhares Meio estranhos Pra você Você consegue Descrever O que é isso? De uma maneira Objetiva Olhar de malícia Olhar de malícia Desde o começo Eu sempre percebi isso Tanto que Não sei se Até tá descrito aí Mas Minha mãe tinha um diário Que ela descrevia O que ela passava com ele E nesse diário Ela mesmo descrevia Que ele falava de mim Falava que Que eu usava Shorts curto Que Não sei o que Da minha bunda Vou falar bem Essas palavras Mas ele Ele já falava de mim Pra ela Entendi A história do diário Você já sabia Ou você soube Depois da morte dela Não Eu só soube Depois do diário Eu não tinha conhecimento Mas a minha irmã sabia Sabia E onde que o diário Tava? Esse diário Ela Diz que Ela falou Que deixava Ela falou Que minha irmã Que deixava escondido E que se precisasse Era pra gente Achar em cima do forro Só que um dia Antes dela falecer Eu não sei se ela Já tava Presentindo alguma coisa Ela deixou dentro Do meu guarda roupa Em cima das cobertas E um dia depois Quando a gente foi em casa Pra eu pegar as minhas coisas E limpar A gente achou O diário escondido Escondido não Tava bem tipo A mostra assim Eu já achava Eu acho que Ela já tava esperando Entendi Você chegou a ler o diário? Eu não cheguei a ler inteira Eu li algumas páginas Algumas páginas Então tá bom Emeline Apesar de toda a dor Eu agradeço o depoimento Dado hoje E excelência Devolvo a palavra Oi Emeline Oi Bom Só me apresentando brevemente Aqui para os jurados Eu estou representando A família Da Elisete A lindíssima promotora Já abordou Quase todas as questões Aqui Eu só gostaria De questionar Se a senhora Recorda Da questão Do estupro Poderia nos esclarecer Essa questão Do estupro Que ela teria sido Estuprada Dias antes Sim Foi um dia Que deu um temporal Bem forte E ela tava na chácara Sozinha E nesse dia Parece que tinha acabado A luz Tinha caído tudo E a gente tava Meio que sem comunicação Com ela E daí foi nesse dia Que ele foi até a chácara Acabou estuprando ela E ela guardou Uma cueca dele Acho que como prova Não sei Guardou dentro das coisas Do trabalho E depois a gente encontrou Emelinha A senhora sabe me dizer Mais ou menos Quantos dias Antes dos fatos Não precisa ser exato Mas assim Uma semana Dez dias Acho que Acho que foi Menos de um mês Se eu não me engano Foi bem pouco tempo antes E vocês encontraram As coisas dela No armário dela Do trabalho Dentro do carro Dentro da bolsa De trabalho dela Que tava dentro do carro Certo E ela chegou a comentar Essa questão do estupro Com quem? Se eu não me engano Ela tinha comentado Com umas amigas do trabalho Do trabalho Tá Com vocês Ela não comentou Não Com a gente não Certo Emelinha A senhora sabe Esclarecer Se o José Francisco Bebia Muito Ele bebia muito 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 Todos os dias Ele bebia Inclusive na frente Do estabelecimento Dos nossos vizinhos Certo Ele bebia Enquanto trabalhava? Sim Trabalhava Bêbado Certo A senhora Comentou aqui Que leu Alguns trechos Do diário Da sua mãe Onde que Ela escrevia Esse diário? Durante os plantões Dela Que ela fazia Plantão de noite Ela entrava Às sete da noite Saia às sete da manhã Durante esses plantões Ela aproveitava Pra descrever Tudo que ela tava passando E ela fazia Esses plantões Onde? No posto Era na casa De uma senhorinha De idade Que ela cuidava Era home care E de dia? De dia Ela trabalhava No postinho de saúde No postinho de saúde Ela tinha dois empregos Dois empregos Certo A senhora Saberia nos Dizer Algum Algum ponto Que tenha Chamado a atenção No diário Que a senhora recorde E queira E queira falar Aqui Pros jurados No diário Ela sempre escrevia Que ela Ela não aguentava Mais aquele sofrimento Ela já tinha Pensado em tirar A própria vida Pra não ter que Passar mais Por aquilo Que ela passava Tinha muitas coisas Que ela falava Que doía demais Na gente E a gente só foi Descobrir depois Ela chegou A comentar No diário Alguma coisa Relacionada A senhora E essa questão De que O José Francisco Faltaria com respeito Contigo Algo assim Sim Ela já Ela tinha escrito No diário Que ele Que ele falava De mim O que Que tinha Exatamente Ele falava Que Ai eu não lembro Certas palavras Mas ele falava Do meu corpo Falava de mim E ela Escreveu isso Ela descrevia Que ele batia Nela Descrevia Que ela sofria Muito Psicologicamente E que Que ele Cometia as agressões Algum familiar Dele Entrou em contato Com vocês Após os fatos Filhas Dele Os filhos Não tem Comigo Não Não tenho Certeza Com meus Irmãos Mas A filha Dele Se eu não me Engano Entrou em contato Eu não tenho Certeza O certo A Michele Por causa Michele Michele Não Eu posso Perguntar Depois É Bom Tem mais Alguma coisa Que Que a senhora Acha importante Que Que não tenha Sido Perguntado Que gostaria De falar Não Acho que É isso mesmo Isso Tá bom Desculpa Só mais uma Pergunta O que Como que A Elisete Era vista No bairro E como que O José Francisco Era visto No bairro Inclusive Do relacionamento Deles A minha mãe Sempre foi Uma pessoa Muito querida Ali no bairro Todo mundo Tanto por ela Trabalhar No posto de saúde Então ela conhecia Todo mundo Dali Todo mundo Gostava muito Dela Ela sempre Foi uma pessoa Muito amada Muito simpática Com todo mundo Ajudava todo mundo Que ela podia Ela tava ajudando Às vezes Até fora do alcance Dela Ela se desdobrava Pra ajudar todo mundo Tanto que Se você for lá Hoje E perguntar Quem que era Eles vão saber Te falar Quem que era A Elisete Porque todo mundo Conhecia E todo mundo Amava ela E ele sempre Foi aquela pessoa De energia pesada Que ninguém gostava Que por onde passava Todo mundo Jorava de cara feia Porque sabia Quem que ele era E desde quando Eles começaram A se relacionar Ele fez se afastar Dos amigos De todo mundo E as pessoas Perguntavam Quando me encontravam Na rua Cadê tua mãe Que eu nunca mais vi E tudo As pessoas em volta Todo mundo percebeu A outra pessoa A outra pessoa Que ele fez Ela se tornar Depois que Começaram A se relacionar E só mais Uma pergunta O José Francisco A senhora comentou Que ele subiu Na moto E ele Fugiu? Fugiu Ele ficou Foragido Por quanto tempo Mais ou menos A senhora Mais ou menos Uns 20 dias Foragido Inclusive Ele só se entregou Porque ele estava Sendo procurado Porque senão Não teria se entregado Também A senhora sabe Para onde que ele foi? A princípio Para Paranaguá Tanto que No dia O policial Ainda falou Que era para Segurar a moto Dele No meio Do caminho Ali Mas a gente Acredita Que alguém Ajudou ele A fugir Porque Não foi Encontrada a moto Certo Muito obrigada Emelio Tem mais perguntas Excelência Obrigado Passo a palavra A defensoria Obrigado Excelência Boa tarde Emelio Sou David Bezerra Sou defensor público Primeiro eu quero registrar Aqui a solidariedade Da defensoria pública Pela perda da senhora Só queria Não vou incomodar muito Fazer muitas perguntas Só queria Duas questões Que a senhora esclarecesse Para mim Por gentileza A senhora comentou Aqui quando estava Respondendo as perguntas Da doutora promotora E quando encontraram O diário Ele estava de tão fácil acesso Que parecia que ela Já sabia O que ia acontecer com ela Por que que a senhora Teve essa impressão? Eles já vinham ali Numa crescente De agressões Por parte dele Que De modo que ela já Esperava algo desse gênero De acontecer Sim Porque ele falava Para os nossos vizinhos Que ia matar ela E depois ia se matar E o nosso vizinho Provavelmente Não sei Deve ter falado Alguma coisa com ela E ela ficou com medo E essas ameaças Eram recentes Recentes Perfeito E outro ponto Que eu quero perguntar Para a senhora É sobre a pessoa Do acusado Aqui do José Francisco Tem notícias aqui Nos autos De que ele faz uso De medicamento Para controle De transtornos mentais Eu queria saber Qual que é a sua impressão O que que a senhora Já acompanhou Ele já viu Nesse sentido De mudanças dele De humor Comportamento Agressivo Comportamento desviante Em função desses problemas De saúde dele A senhora pode relatar Alguma coisa Para a gente Nessa linha Na verdade Eu nunca vi ele Ter mudanças de humor Para mim Ele sempre teve O mesmo humor Ruim de sempre E desculpa Mas para mim Quem faz tratamento Com medicação Não bebe E ele bebia Todos os dias Frequentemente E aí quando ele bebia A senhora percebia Que ele piorava Muito Piorava um pouco A senhora sabe dizer Se ele fazia uso De medicamento Nesse período Em que ele bebia Também Sim Porque era Minha mãe Trabalhava no postinho De saúde E ela pegava As medicações Para ele No postinho De saúde Enquanto ele fazia O tratamento Que ela dizia Que ele fazia O tratamento Ele continuava bebendo A senhora sabe dizer Qual é essa doença Que ele tratava? Não sei dizer Mas sabe dizer Que tem a ver Com questões De saúde mental? Sim Perfeito Eu não tenho mais perguntas A senhora Emily Muito obrigado Pela colaboração Devolvo a palavra Excelência Pois não Obrigado doutor Questiona o conselho De sentença Se você Me dirigir Alguma pergunta O microfone Aí na frente Eu acredito Está Aí atrás Na verdade Se for possível Dirigir a pergunta Para mim Eu agradeço Vamos só ligar O microfone Que está desligado Queria entender Um pouquinho Sobre a chácara Talvez ela tenha falado Mas há quanto tempo Que eles tinham Essa chácara Se ela se lembra Assim do contexto Quando eles compraram Se a época Do comprar A mãe dela Ficou feliz Com a aquisição Aquisição de um bem E se eles chegaram Aí Ou realmente Era um lugar Realmente Dele E da mãe dela Assim Onde Ela não Eles não eram Convidados Enfim Ivã Para responder Diretamente As perguntas Quanto tempo Eles ficaram Mais ou menos Acho que um ano E meio Por aí Na chácara Eu nunca Cheguei a ir Lá diretamente Porque eu não tinha Vontade de estar Perto dele Mas os meus irmãos Acredito que já foram Tinham ido Algumas vezes E A intuição De comprar A chácara Foi mais Para ser afastada Gente Porque como Eu tinha voltado A morar Lá na casa Da minha mãe Ele não queria Que eu permanecesse Perto dela Diretamente Então Ele quis Me afastar Tanto que Foi dele A ideia De comprar Essa chácara Aí A sua mãe Passou A morar Na chácara Isso Mais uma questão Cerramos O depoimento Muito obrigado Boa tarde Boa tarde senhor Boa tarde Seu nome completo Márcio Pissaia Márcio O senhor tem alguma relação Com alguns desenvolvidos Nesse caso Não Apenas vizinhos O senhor era vizinho De quem especificamente Da Edizete Certo Por quanto tempo Quatro anos Em decorrência Dessa relação De vizinhança Tiveram Um relacionamento Mais próximo Ela era Foi muitas vezes Eu tenho um salão De cabeleireiro Ela foi muitas vezes lá Mas assim Um contato mais profissional Mesmo né Mais Exato Peço compromisso Legal então De dizer a verdade No que souber Foi perguntado Doutora Tenha a palavra Obrigada Excelência Boa tarde Boa tarde É Márcio né Márcio Tá Márcio Há quanto tempo Você conhecia A vítima Em torno de quatro anos Em torno de quatro anos Isso Você trabalhava E morava ali no Não Trabalhava Só trabalhava Isso Morava próximo Morava próximo Mas então podemos dizer Que o senhor Tinha montado um salão Ali há mais ou menos Quatro anos Na época sim Na época sim Mantenha esse salão Mantenho Mantenho o salão Tá E aí Nesses quatro anos Que o senhor Conhecia a Elisete Ela costumava Frequentar o salão Frequentava Frequentava Cabelo Unha Cabelo Cabelo Tá Nisso que frequentava O salão Vocês Tinham Conversas Triviais Conversas sobre a vida Como que era? Geralmente o salão É quase uma clínica De psicólogos Conheço bem Era comum Ela desabafar Comigo Ela desabafava Então com o senhor Sim Tá Nesses quatro anos Em que você conhecia Com ela Quando você A conheceu Ela já estava Com o José Francisco? Já estava Já estava Então nisso Ela começou a frequentar O salão E desabafava Sobre o relacionamento Dela Com o José Francisco Marcio O que que ela Contava a respeito Desse relacionamento O que que te chamava Atenção Você se lembra Disso? Lembro Algumas vezes Que ela chegou Para mim Ela falava Que ele agredia Ela verbalmente Falando Horrores Não dá para ser Mencionado aqui E Até que um dia Que ela chegou Para mim E falou Que ele agrediu Fisicamente Fisicamente E até Eu tinha visto Tinha passado Uma reportagem Sobre os salões Serem Agentes De denúncias De Mulheres maltratantes Perceber Se uma mulher Foi maltratada E fazer um encaminhamento E eu sugeri Ela que procurasse Pedisse Uma medida protetiva Inclusive Peguei o telefone Lá da Da casa Da mulher E passei Para ela O endereço Para ela Que ela fosse Até lá Bom Então vamos voltar As agressões verbais O que que ela contava Nós precisamos saber Eu sei que o senhor Fica constrangido Em falar Mas a gente Posso usar nas palavras Que ela não falou Isso Só me perdoe Quem estiver presente Da última vez Que ela falou para mim Ela falou o seguinte Que o Francisco Chegou para ela E falou Que ela Fedia Que ela tinha Bunda caída Peito caído E que era Larga Entendi E como que ela Te contava isso Ela contava com Com vergonha Ela contava com tristeza O que que Como que ela Chegava a relatar isso No dia que ela conversou Isso comigo Ela contou chorando Bastante abalado Bastante abalada Bastante E ela Chegou a comentar Com o senhor Se isso Levava ela A ter vontade De terminar O relacionamento Se ela queria sair Desse relacionamento Ela chegou A comentar Essa vontade Ela falava Só que Ele falava Muito para ela Assim Que Só ele Só ela Que ia conseguir Ficar Só ela Só ele Que conseguiria Ficar com ela Porque Ela não ia conseguir Anjar ninguém Porque ela era feia Que era isso Que era aquilo Só ele Que ia querer ela Então fazia com que Ela ficasse Nele Ele pegava Na autoestima Dela Totalmente Totalmente Em relação A esse episódio Que o senhor Disse De agressão Física Que ela relatou Para o senhor O senhor se lembra O que que ela contou Ela falou Que ela pegou Pelo braço E jogou ela Que ela bateu Na cama Um hematoma No braço Um hematoma No braço E ela chegou A comentar É Se esses episódios Esses episódios Ocorriam Dentro de casa Ou então O senhor tinha conhecimento Da chácara Sabia Se isso acontecia Na chácara Ela chegou A relatar algo assim Esse episódio Aconteceu na chácara Na chácara Então afastado De todo mundo Exatamente O senhor se lembra Se esse episódio Que ela narrou De agressão física Se foi Muito Ou pouco Tempo Antes Da morte Dela Foi Antes Acho que Acredito Que dois Três meses Antes Dois Três meses Então foi pouco Tempo Antes Da morte Márcio Ela comentava Com você Alguma coisa Em relação A essa Chácara Na verdade Ele falava mais Sabe Ah Ele também Frequentava O salão Ele sempre Tava na frente Porque Ele tinha o costume De beber Na frente Do meu comércio E até Muitas vezes Eu pedia Para que ele saísse De lá Porque atrapalhava Isso Porque minhas clientes Não gostavam De entrar Então ele Era comum Ele ver Pela frente Do meu comércio Do comércio Vizinho Ele sempre Estava por ali E o que Que ele Falava O que Que ele Comentava Ele falava Que ele Comprava A chácara Que ele tinha Comprado A chácara Que era dele Até eu Questionei Para ele Mas como Você comprou Dinheiro Da onde Ele Inclusive Ele veio Com uns Recibos Um bloco De recibo Desses De papelaria Todos eles Lá Marcados Mil reais Escrito Mil reais Mil real E com a assinatura Dele Que diz que ele Que pagou Eu falei Desculpa Mas esse recibo Não tem validade Porque não está Discriminado Qual que é O imóvel Nem nada Não é o vendedor Que assinou Foi você Que assinou Aí ele ficou bravo Ele falou Ah mas tipo Mas eu paguei Mas não está Ele começou Ele ficou um pouco Nervoso Naquele dia Sabe E ele chegou A Não Ele não Perdão A Elisete Chegou a falar Alguma coisa Da chácara Ela falou Que uma vez Tinha comprado A chácara Só isso Aí ela não falou Se foi ela Que pagou inteira Se ela Que pagava As parcelas Mas esses detalhes Ela não comentou Ela que pagava Ela que pagava Isso ela comentou Com o senhor Até mesmo Porque ele não tinha renda Ele não tinha renda Isso que eu ia perguntar O senhor se recorda Se ele trabalhava Se ele tinha um ofício Algo assim Ele tinha uma oficina De consertar Consertar não Remendar coisas Tipo um aparelho de som Alguma coisa assim E ele Tanto é que ele recebia Ele fazia o serviço Recebia e ia para a distribuidora Pegar a bebida Entendi Então tipo Ele não tinha dinheiro Não tinha dinheiro Tanto é que ela Que falava Que ela que pagava As contas dele Ela que pagava O MEI dele Isso que eu ia perguntar Ela chegava A contar essas informações De como sustentava a casa Isso Ela chegou a comentar Com o senhor também Márcio Alguma coisa em relação A filha dela A Emily Sabia que a Emily Morava ali só Ah Porque ela fala Muitas vezes Das filhas Mas não mencionava Os nomes Ela não mencionou Nenhum episódio Para você De que ela tinha notado Algum olhar diferente Alguma coisa assim Do José Para a Emily Não Ela tinha tanta vergonha Até quando ela Comentou comigo Sobre ela Ela ficou muito constrangida Muito constrangida Tá Márcio Eu Aqui nos autos Em uma das oportunidades Que o senhor foi ouvido O senhor falou A respeito De uma ameaça Que o José Francisco Tinha feito A Elisete Você se recorda De um segundinho Só para suspender Para que o Lungo Jato Queira no banheiro Pode ser Já retornamos as perguntas Quem quiser fazer uso também Fique à vontade De um segundinho Queira no banheiro Queira no banheiro Queira no banheiro Obrigada Obrigada, Silêncio. Márcio, voltando ao questionamento. O senhor se recorda a respeito desse fato que o senhor trouxe aos autos, de uma ameaça de morte que ele teria feito? Você se lembra desse fato? Recordo, sim. Como que foi? Ele foi lá na frente do meu imóvel, entrou na minha sala e começou primeiro a falar mal da Elisete, que ele não concordava com a história que ele estava brigando com a chácara. E ele falou pra mim que ele ia matá-la e depois ia ser matado. E ele falava que ia matá-la por conta da chácara? Por conta da chácara. Por conta da chácara. Isso. Você se lembra se isso... Vou fazer a mesma pergunta. Se isso foi um pouco tempo antes da morte ou muito tempo antes da morte? Foi pouco tempo. Porque ele já estava falando em medida protetiva. Então, ele tinha sido recente. Ah, então ele já estava ciente da medida protetiva. Ele não tinha recebido ainda. Porque ele recebeu um dia antes do homicídio. Do homicídio. Tá. E você chegou a comentar esse fato com a Elisete? Não. Eu, na hora, eu liguei para a delegacia. Ah. Isso da mulher. Ah. Até que até para a delegada eu levei a conta do telefone com o telefone e o horário que eu liguei. Ah. Aí, lá, quem atendeu foi o porteiro. Ah. A delegada falou que foi o porteiro. E ele disse que eu tinha que ir com a vítima e eu ir lá para dar o... O testemunho disso aí. Aí, eu falei assim, tipo, talvez não desse tempo. Aham. Só assim tem que ser feito. Aham. Aí, quando eu fui dar depoimento, o delegado falou que ele ajudou de uma forma errada. Que eu não poderia ter dado essa informação. Aham. Que eu poderia ter procurado qualquer delegacia. Ou qualquer polícia. Aham. E eu não sabia. Porque eu tinha orientado ela que ela fosse lá no vestido da mulher. Aham. Então, mas é isso que eu queria saber. Se você chegou a falar para ela, para a Elisete, que ele tinha te falado isso. Que ele ia matar ela. Eu não consegui. Porque os nossos horários eram diferentes. Porque a Elisete trabalhava demais. Aham. Então, às vezes, eu só passava em casa, tomava banho e ia para o plantão que ela estava fazendo. Entendi. Então, o senhor não comentou nem com a Elisete nenhum familiar, alguma das filhas, nada? Não, não. Tá. Mas aí, tentou contato na delegacia. Na delegacia, exato. Essa história. Tá. Márcio, no dia da morte da Elisete, você estava ali no seu comércio? No salão? Estava. Você se lembra desse dia? Lembro. Como que foi? Se você teve conhecimento da morte? Se você chegou a presenciar algo? Se você viu o José Francisco ali naquele dia? O que você se lembra do dia da morte da Elisete? Eu lembro quando a Elisete chegou. Ela passou em frente ao meu comércio. Eu estava fazendo um cabelo. Eu vi que ela passou. E logo em seguida, eu vi os tiros. Ah, você ouviu os tiros? Eu ouvi os tiros. E aí? Aí, se eu corri pra fora, porque eu já imaginei que era ele que tinha feito isso. Olhei pra fora, que o meu imóvel é de esquina. Eu olhei e vi a Elisete tambaleando no meu fio e caindo, jorrando sangue, caindo no monte de areia que tinha ali. E vi a moto do Francisco fazendo a curva no final da rua. E você reconheceu a moto como a moto do Francisco? Sim, porque ele sempre estava com aquela moto ali, então todo mundo conhecia. Sempre estava com aquela moto. Sim. Depois disso, depois da morte da Elisete, você teve conhecimento se o José Francisco voltou a frequentar ali, a região, a localidade, alguma coisa assim? Por vizinhos, ele foi numa loja de um vizinho e mandou dar um abraço pra todos nós. Os amigos e familiares da Elisete? Porque ali é uma rua pequena, uma rua de uma quadra. Ele falou, manda um abraço pro pessoal agora. Ah, ele falou isso no... O senhor se sentiu intimidado com esse mando um abraço? Sentiu um pouco sim, um pouco sim. Márcio, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, que o senhor se lembre que seja importante, que eu não tenha perguntado? Que eu não tenha perguntado? Dele, o caráter dele era um pouco duvidoso, sabe? Ele, numa ocasião que ele fez, lá na porta do meu comércio, eu fiquei muito bravo. Tem um colégio próximo, tem colégios próximos ali. E estava passando uma menina que devia ter 12, 13 anos. E ele mexeu com essa menina. E eu fui lá, achei uma intenção dele. Falei, isso é pedofilia e tal. E ele só falou assim pra mim, mas ela já tem peitinho. Eu falei, ó, sai da frente aqui. Não quero você perto daqui. Só vai achar que você está vindo no meu comércio fazer esse tipo de coisa. Aí, claro, ele estava sempre bebendo, né? Aí, vai, não dá nada isso aí. Depois saiu. Ótimo. Márcio, agradeço o seu depoimento, tá? Excelência, devolvo a palavra. Pela assistência. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Márcio, o senhor recorda do primeiro depoimento que o senhor prestou? Eu sei que já faz algum tempo, né? Foi dia 18 de outubro de 2019. Eu posso ler um trecho aqui do depoimento? Não sei se o vossa silêncio prefere abrir ali. Se não for só pra lhe confirmar, né? Tá. Caso a defesa queira abrir, está no movimento 16.50. O senhor comentou que a vítima possui um uno azul e que no dia 10 do 9, por volta das 11 horas, o noticiado, né? O noticiado aqui é o José Francisco, foi no salão do declarante reclamando que a vítima não queria dar o dinheiro da casa e que tinha mandado ele sair da casa. Que ele não comentou da medida, mas ele tinha saído da casa e queria o dinheiro. Que o noticiado exigiu o pagamento de 10 mil reais relativo aos seus direitos na casa e na chácara. Que o noticiado chegou a apresentar um bloco de recibo em seu nome, dizendo que era o pagamento da casa. Que o declarante chegou a dizer que não podia afirmar se tais recibos comprovavam que ele tinha adquirido o terreno. Que o senhor orientou ele a procurar a defensoria pública ou um advogado para discutir as questões dos imóveis. Exato. O senhor recorda desse trecho? O senhor orientou ele mesmo a procurar o judiciário, enfim, para resolver essa questão do patrimônio? Sim, foi orientado porque o Francisco sempre quis resolver no grito. E eu achando que ele procurasse a justiça, a justiça ia determinar para ele, falar para ele, isso pode ou não pode. Porque ele queria a chácara, ele queria ir pronto. O imóvel que ele construiu uma loja na frente da casa da Elisete, ele queria para ele, porque ele que construiu. Eu falei, então, vai na justiça, porque na justiça vai decidir. Mas a minha intenção era que ele procurasse a justiça para que ele não fizesse a justiça com as próprias mãos. Aqui continuando, ele chegou a comentar para o senhor que ele iria resolver do jeito dele e comentou, eu mato ela e depois me mato? Verdade. Nesse dia mesmo, no dia 10 do 9. No dia 20, continua ali o seu relato, no dia 20 do 9 de 2019, por volta das 10 horas, o noticiado foi no vizinho, loja do Miguel, e questionava os termos da medida protetiva. O senhor recorda disso também? Ele foi para o vizinho? Foi. Como que foi isso? Foi. Ele questionou o vizinho, aí o vizinho me chamou, porque eu já tinha um pouco mais de conhecimento, e questionou se aquilo poderia ser verdade. Eu falei, sim, você vai ter que sair do imóvel. É, mas o imóvel é onde eu trabalho. Eu falei, mas o imóvel é da Elisete, você vai ter que sair, você tem que ficar longe dela. Ele falou assim, mas eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu falei, mas você vai ter que sair. Foi quando ele começou a ficar nervoso e começou a beber, né? Ah, isso que eu ia questionar agora o senhor aqui. O senhor comenta, o declarante percebeu que o noticiado começou a beber desde cedo. Desde cedo. O senhor disse que horas, assim... Depois que a gente começou a conversar sobre a medida protetiva, ele já começou a ter uma distribuidora do lado, ele começou a passar várias vezes com cerveja. Com cerveja. Ok. É... O senhor chegou a escutar os gritos da filha, da Elisete? Escutei. Escutou? Escutei. E... E quando o senhor chegou lá, ela ainda aparentava estar com vida ou ela já estava... Eu não cheguei até lá, porque como eu vi o que aconteceu, eu corri para o telefone para chamar a ambulância, chamei a ambulância e logo em seguida liguei para a polícia. Então, eu fiquei no telefone enquanto estava vendo que a filha saiu gritando, que vários vizinhos foram ali. A minha preocupação foi justamente chamar a ambulância e chamar a polícia. Ok. O senhor comenta aqui que a ambulância saiu com a sirene desligada? Desligada. Ok. É... Mais alguma coisa, o senhor recorde? Acho que a doutora já perguntou também. Então, tá bom, agradeço, Márcio. Devolvo a palavra, silêncio. Obrigada. Falava a defensoria. Defensoria pública, sem perguntas, excelente. Obrigado. Uma questão pelo conselho. Cerramos o depoimento, então, muito obrigado. O senhor está dispensado. Uma boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Daniel Avelar. Nós vamos começar o seu depoimento. Por gentileza, o seu nome completo. Raquel Arnold Dias. A senhora será ouvida aqui, agora, esperando o conselho de sentença, da qualidade de informante, ter um compromisso moral, ético, de colaboração com a justiça, apesar de tudo que a senhora passa, já passou e continua passando, mas peço que, dentro da sua condição, possa nos ajudar a entender um pouco mais o que aconteceu. Roberta, tem a palavra. Obrigada, silêncio. Boa tarde. Boa tarde. Raquel, meu nome é Roberta. Eu sou a promotora de justiça que estou tomando conta do caso hoje, aqui do julgamento. Eu vou ter que refazer algumas perguntas para a senhora, que a senhora, com certeza, já respondeu na delegacia, aqui, quando a senhora foi ouvida, né, na instrução, nas audiências. Mas é que hoje precisa que a senhora responda para jurados e juradas, tá? Mas a senhora tome seu tempo, né? Não estamos com pressa aqui hoje, tá bom? Raquel, a senhora é filha da vítima Elisete. Sim. Sim. Eu vou pedir, então, antes, tá? Tudo como começou antes. A senhora se recorda quanto tempo a mãe da senhora se relacionou com José Francisco? Ah, eu acho que foi uns dois, são três anos, mais ou menos. A senhora se recorda como que ela conheceu ele, como que foi o início do relacionamento? Pela internet. Pela internet, tá. Antes de eu passar para essas perguntas mais em relação ao relacionamento. A senhora tinha um bom relacionamento com a sua mãe. Muito bom. Muito bom. Então, não tinha nenhum problema de convívio, de relacionamento, nada? Não. Ela era minha parceira em tudo. Para mim, para minhas filhas. A senhora é no seu tempo, tá? A hora que a senhora disser que podemos voltar, a gente volta. Respire. Então, vamos lá. A senhora tinha um bom relacionamento com ela. Então, quando ela começa a se relacionar com José Francisco, ela comenta, ela chega a contar para vocês que tinha conhecido essa pessoa. Você se lembra disso, do início do relacionamento? Sim. Ela contou que tinha conhecido uma pessoa pela internet e que ela falou que eles tinham marcado para se encontrar e que ele vinha até a casa dela. Aí, ele veio, né? Chegou na casa dela e depois ela falou que ele já tinha chegado para ficar, para morar na casa dela. Ele veio, então, de Malicuia? De Malicuia. Venho para ficar. Na época, a sua mãe morava com quem? Ela morava com a minha irmã. Minha irmã morava junto com ela na época. E aí, ele veio para morar com as duas? Venho. Você conheceu ele? Até então, estava tudo, digamos, normal? Eu não conhecia ele. A minha mãe só falava que tinha conhecido ele pela internet, mas eu não conhecia ele, não tinha visto ele. Aí, uns dias depois que eu fui ver ele. Raquel, então, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a sua irmã. Como que era esse relacionamento no início? Ou então, esse relacionamento sempre foi a mesma coisa, nunca mudou? O que você pode dizer de coisas, fatos que você observava do relacionamento da sua mãe com o José Francisco? No começo, ele queria agradar muito ela. Ela falava, ah, ele é uma boa pessoa, ele me agrada, ele dava roupa para ela, pagou para ela ir no salão de cabeleireiro, queria arrumar ela. No começo, ele queria agradar ela. E aí, eu fiquei um pouco alerta, né? E me preocupava muito com a minha irmã, que na época também era frágil. Eu vi ela como frágil, uma pessoa estranha dentro de casa, não conheço. Aí, a minha irmã foi morar comigo. E a minha mãe deixou. Aí, na intenção de eu proteger a minha irmã de um estranho, a minha irmã foi morar comigo. Entendi. E aí, a minha mãe foi se afastando da gente, né? Com o decorrer do tempo ali, ela foi se afastando da gente. E sempre falava que ele agradava a ela, não, não, não. Isso no começo, bem no comecinho. Raquel, a Emeline, antes de morar com você, ela tinha convivido um tempo com ele? Ficou, acho que bem pouco tempo, eu não lembro exatamente. Mas foi bem pouco tempo, porque daí logo ela foi pra minha casa. Quando ela vai pra sua casa, ela chega a comentar com você alguma coisa estranha que ela tenha notado? Alguma coisa assim? Não lembro, assim, dela ter falado lá no começo, logo que ela foi, assim. Porque a minha intenção era proteger ela, né? Então, não lembro, assim, dela ter falado alguma coisa estranha lá no começo. Faz tanto tempo. E aí você diz que sua mãe começou a se afastar. Começou a afastar da gente, começou a se afastar. Então, é isso que eu quero que você conte do que você lembra. Se você notou que a sua mãe começou a mudar, se você notou que ali aquele relacionamento que antes ele tratava bem, também começou a mudar, o que você se lembra desse relacionamento? Aí, o que foi acontecendo assim, eu morava bem próximo da minha mãe, né? E antes dela se relacionar com ele, ela passava sempre na minha casa, porque eu tenho duas filhas e elas eram bem pequenas, né? E ela era muito próxima e acompanhava o crescimento das minhas filhas. Era muito apegada com as minhas meninas também, brincava muito com elas. Até teve um episódio que a minha filha mais nova ficou internada e ele não deixava nem ela ir no hospital para ver a minha filha. E depois ela começou a ir na minha casa, assim, apreensiva. Antes de se relacionar com ele, ela ia frequentemente na minha casa. Depois ela começou a chegar na minha casa sempre apreensiva, olhando o celular, olhando o celular apreensiva, e ele ligava frequentemente para ela, perguntando onde que ela estava, onde que ela estava, talvez tentando controlar onde que ela estivesse, porque ele não queria que ela se aproximasse da gente. E aí ela falava assim, Francisco, não pode saber que eu estou aqui na tua casa. Ela ia escondido depois na minha casa. Ou quando eu queria conversar com ela sobre alguma coisa da minha irmã, porque a minha irmã passou por problemas psicológicos também. E eu falava para ela, vim aqui, preciso conversar com a senhora sobre a Emily, alguma coisa, eu tinha que meio que mandar mensagem para ela, meio que em outras palavras, porque ele via o celular dela e ele, tipo, vistoriava, sei lá, ficava vendo as mensagens e tudo. Ele vigiava ela. Vigiava essa palavra, ele vigiava ela. Então, eu não podia nem falar nada para ela, senão ele vigiava. E se ele soubesse que ela estava na minha casa, ele brigava com ela. Ele não deixava. Aí, ela ia trabalhar de manhã no bosquinho, de bicicleta. A hora que ela passava na minha casa, era na hora do almoço para ver eu e as meninas, as minhas filhas. E ela falava, eu já tenho que ir, senão ele vai saber que eu estou aqui. E aí, eu comecei a perguntar para ela o que estava acontecendo, porque ela estava diferente. E ela foi falando que ele não gostava que ela ficasse com os filhos. E aí, quando você perguntava para ela, né, o que que acontecia... Então, um copo com açúcar, senhora? Tem certeza? Conseguindo. O que que ela chegava a falar para você se tinha algo errado acontecendo? O que que andava acontecendo? E aí, depois de muita conversa, assim, que eu insisti bastante e demonstrei bastante apoio para ela. Eu falava, mãe, se precisar de alguma ajuda, qualquer coisa, a gente está aqui para te ajudar. A gente sempre demonstrei apoio para ela e incentivo. Aí, depois de muita conversa, um dia estava eu e mais uma amiga minha e ela foi contando para a gente que ele era muito possessivo, muito ciumento, que ele mandou ela trocar de chip, de número de celular várias vezes, que ele não aceitava que ela tivesse amizade. Ela contou que teve um episódio até que a minha sogra até presenciou, ela nem está aqui, mas que a minha mãe não podia nem olhar para o lado. Ela olhou para um outro homem e ele xingou ela de vagabunda, de biscate e outras palavrões para cima, porque ele era extremamente possessivo e não deixava ela olhar e conversar com ninguém. Aí, com o passar do tempo, ela foi se abrindo e demonstrando para a gente que ela estava sofrendo ali também e sendo pressionada e vigiada o tempo inteiro. E aí, nesse dia, ela falou para a gente que se acontecesse qualquer coisa, ela tinha um diário que ela escrevia todas as humilhações que ele fazia para ela. Aí, ela sempre falava e eu falava para ela, Mãe, eu vou na delegacia com a senhora, a gente vai na delegacia. Ela dizia que tinha medo, que tinha medo que ele fizesse mal para a gente, que tinha medo que ele fizesse mal para a Emily. Ela falou que ele demonstrava um ódio pela Emily também, pelos filhos em si, não sei do quê. E foram bem poucas as vezes que eu vi ele face a face, assim. E fisicamente, você começou a notar? Sim. Ela começou, depois, ela começou a aparecer com um roxo no braço. Teve uma vez que ela apareceu na testa, também no nariz. Aí, a gente perguntava o que tinha acontecido e ela falava, teve uma vez que ela falou que o portão tinha caído na cabeça dela, ou que tinha caído de bicicleta, ou ela sempre falava que tinha acontecido alguma coisa. Roxo no braço era direto. Direto, roxo no braço. Antes dela se relacionar com o José Francisco, Raquel, era comum ela aparecer? Não. Roxo no braço, machucado na testa? Não. Não, e minha mãe sempre foi uma pessoa ativa, assim. Trabalhava, andava de bicicleta. Ela sempre foi uma pessoa muito ativa. Fisicamente também, assim, sabe? Não era uma pessoa de cair com facilidade, alguma coisa assim. Não, era uma pessoa bem de saúde. Raquel, teve algum momento em que sua mãe começou a falar com você, ou você começou a notar de que ela já não aguentava mais, queria sair desse relacionamento? Você se recorda disso? Teve um momento que aconteceu, se eu não me engano, acho que foi perto de janeiro, não lembro exatamente, que ela me ligou, que ele estava ameaçando ela, que ia matar ela. Foi a primeira vez que eu levei ela na delegacia da mulher, daí, porque ele estava muito brabo, estava bêbado, alcoolizado, e daí ela me ligou pedindo ajuda, porque era para eu ir lá socorrer ela, porque ele estava ameaçando que ia matar ela. Ia bater nela com um pau, ele estava com um pedaço de pau e estava alcoolizado. Aí, eu fui lá, só que a hora que eu cheguei lá, ele já não estava mais, daí eu levei ela na delegacia da mulher. Aí, foi a primeira vez que a gente foi, ela entrou lá sozinha, não pude entrar junto, e ela conversou lá, e daí ela falou que eles tinham orientado ela, que só a palavra dela não bastava, que ela tinha que ter provas concretas da ameaça dele. Aí, ela falou que... Ela falou, eu vou aguentar, mas eu vou arrumar uma prova. Aí, ela foi e eles falaram isso para ela, só que ela não tinha medida protetiva, nela, acho que deu só um depoimento. Aí, ela falou, agora ela ficou o tempo inteiro matutando o que ela precisava fazer para ter uma prova para conseguir a medida protetiva. Raquel, eu tinha várias outras perguntas, mas eu quero te poupar. Eu vou te fazer só um último questionamento, tá? Que eu quero entender, e acredito que os jurados e as juradas também precisam entender, a história, a questão da chácara. Porque esse fato é um fato central aqui, né? Então, o que você se recorda a respeito de quando a sua mãe comprou essa chácara, se isso começou também a ser um motivo de discussão, briga entre ela e José Francisco? Então, eu vou pedir para você agora se concentrar na história da chácara, tá? Minha mãe trabalhava no postinho, mas era tipo terceirizado, né? Da prefeitura. E aí, a prefeitura fez uma mudança lá de cargo para eles serem funcionários públicos. Aí, nesse acordo ali, ela pegou um acerto em dinheiro, né? Que era lá do Fundo de Garia, no seu acerto. Aí, ela pegou esse dinheiro e deu entrada nessa, tipo, mini chácara, né? Antes dela comprar essa mini chácara, ela morava na casa onde a minha irmã morava, né? Que é perto da minha casa. Aí, ela comprou essa mini chácara e deu de entrada nessa mini chácara. E daí, os dois foram morar lá. A minha mãe e o Francisco foram morar lá. E daí, eles iam... A minha mãe deu um valor de entrada e daí ia continuar pagando as prestações. Aí, quando a minha mãe falou para o Francisco que não queria... Que queria dar um fim no relacionamento, ele queria dinheiro. Ele queria dinheiro. Ele não aceitava. Primeiro que ele não aceitava o fim do relacionamento, né? E ele queria dinheiro, não aceitava. Não, eu quero dinheiro, eu quero o que é meu. Quero o que é meu, digamos assim. Aí, a minha mãe fez um empréstimo que eu ajudei. Ela me pediu ajuda como que fazia o empréstimo lá pelo... É online que a gente fez, né? Você se lembra o valor do empréstimo? Tá. Ela queria, então, dar 10 mil para ele. Era 10 mil, aham. Você sabe se ela chegou a entregar essa quantia para ele? Não, ela não entregou. Isso foi pouco antes, então, da morte dela? Foi na semana. A gente fez o empréstimo, foi na semana ali. Entendi. Aí, uma semana antes, não lembro, foi bem ali. Que ela falou, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou dar para ele, para ele ir embora. Aham. Ela ia dar o dinheiro para ele ir embora. Aham. E aí, ela estava até com um, tipo, um recibo, assim, como se para ele pegar o dinheiro, né? Aham. E ele não aceitava aquele valor, ele queria mais, ele queria o valor total, ele queria tudo. Ele não aceitava só o 10 mil. Ele falava, não, não vou, não vou, não vou e não aceitava o valor. Ele não aceitou, digamos, o acordo que ela propôs para ele. Aí foi onde ele falou, se você não me der o que eu quero, eu vou te matar. Se você não me der o que eu quero, eu vou te matar. Você sabe para quem que ele chegou a afirmar isso? Eu, ele, eu fiquei sabendo porque tem uma vizinha que morava do lado ali da casa, não da chácara, da casa onde ela morava, né? Essa vizinha foi no meu trabalho e falou para mim, Raquel, por favor, cuida da tua mãe. Porque ele falou que vai dar um tiro na cabeça dela. E ele falou para várias outras pessoas que ia fazer isso. Ele não falou só para ela, ele falou para várias outras pessoas que ia fazer isso. E essa vizinha foi no meu trabalho e falou, me alertou. Aí eu falei com a minha mãe e falei, mãe, ele está falando isso, que ele vai dar um tiro na tua cabeça se você não der tudo para ele. Ele queria ficar com a chácara inteira. E ela, daí ela, ela ainda falou, se ele fizer qualquer coisa para mim, ele vai pagar por isso. Raquel, eu entendo toda a sua emoção, por isso que eu vou te poupar. Para mim, o que você já colocou aqui está suficiente, tá? Agradeço muito o seu depoimento e, excelência, devolvo a palavra. Para a assistência. Oi, Raquel. Raquel, a senhora sabe se a Inês, ela está com medo de vir aqui depois? Tá. Sabe se o José Francisco conversou com ela, com o marido dela, o que aconteceu? Ela falou para mim que há uns dois meses atrás, ele passou no comércio do marido dela, que eles têm um comércio, né, num posto de gasolina, parece que é. Aí a Inês falou que tem uns dois meses atrás, ele apareceu nessa conveniência e conversou com o marido dela e o filho dela, com os dois, os dois viram ele. E ele falou alguma coisa? Ela não chegou a me falar se ele falou alguma coisa, ela me falou que eles viram ele, que ele conversou com o marido, mas o que ele falou para eles, ela não me falou. Esse posto fica em Curitiba? É Curitiba. Curitiba? Ah, tá. Não Paranaguá? Não. Tá bom. Curitiba, eu queria te perguntar, eu sei que é muito ruim também de falar isso, mas a senhora tomou conhecimento se a sua mãe foi estuprada antes dos fatos por ele? O que que aconteceu? Teve, durante a semana, teve um dia que fez bastante temporal, bastante chuva e daí ela foi trabalhar à noite e daí ela só me ligou e falou que estava indo trabalhar e e a casa dela tinha molhado, tinha lagarta. E aí depois, depois que aconteceu, uma amiga dela do trabalho falou que ela ia voltar na delegacia, porque ele tinha ido lá no dia do temporal e tinha estuprado ela. E ela tinha falado para uma amiga, colega do trabalho dela, que ela ia voltar na delegacia. Sabe o nome da colega do trabalho? Eu acho que foi a Indiamara. Indiamara. A senhora chegou a ler a agenda dela, esse diário? Ou um pedaço? Quando eu cheguei lá na hora, o que já tinha acontecido? Aí a ambulância levou o corpo dela. Eu falei para a minha irmã, falei para a Emily, a gente precisa achar o diário que ela falou. Porque a gente não fazia ideia onde que estava. Aí a gente começou a procurar ali nas coisas. Aí a gente achou, ela tinha deixado na casa da Emily, guardado. Só que não estava tão escondido, parecia que ela deixou num lugar que a gente queria fácil para a gente procurar, porque só a gente sabia desse diário. Aí eu peguei, eu, a minha irmã e o meu irmão. A gente leu algumas partes, mas eu não consegui ler inteiro, porque cada coisa que eu lia, cada humilhação que ela declarava ali, era muito horrível. O que ele falava ali para ela, ela passava a noite inteira trabalhando, fazendo plantão, porque ela trabalhava durante o dia no posto de saúde. E à noite ela fazia plantão de enfermagem, um dia sim, um dia não, para cuidar de uma senhora também. Até nesse dia que ela ia trabalhar, eu tive que ligar para a mulher avisando que ela não ia poder ir trabalhar. Ela ficava a noite inteira trabalhando e escrevendo todas as humilhações que ele fazia para ela e chamava ela, chamava ela de estrume, de vagabunda, de imbecil, enquanto ela só trabalhava e ajudava as pessoas, ele ficava humilhando ela o tempo inteiro. Raquel, a senhora viu o José Francisco bebendo, essa questão do álcool? Eu não vi ele bêbado, mas ela relatava para mim que ele bebia e que ele gostava de assistir bastante coisa violenta, notícias de assassinato, filme de assassinato, coisas sangrentas. Ela falou que tinha medo dele até por isso, porque ele mostrava gostar de violência, de coisas violentas, de agressivo, de coisas desse tipo assim. E com relação a beber, ela que me falava que ele bebia e que ela tinha medo quando ele bebia também e quando não também, né? Só aqui, para finalizar também os meus questionamentos, quando a senhora prestou o primeiro depoimento lá para a polícia, no dia 18 do 10, a senhora comentou que a Elisete fez um empréstimo, movimento 16.7, que a Elisete fez um empréstimo para conseguir o dinheiro para Francisco e fez uma declaração no cartório de dissolução da União Estável. Como que foi? O que aconteceu? Ele assinou, ele não assinou? Não assinou, ele não assinou. Porque essa declaração de dissolução da União Estável, ela estava, a minha mãe estava com uma pastinha dentro, né? Que depois que a ambulância levou, daí a gente achou no chão. Quando ele atirou nela, ela caiu e ela tinha uma pasta de um serviço que ela carregava as coisas do postinho de saúde, né? E do serviço dela. Aí lá dentro a gente achou essa declaração lá de dissolução, acho que é da União Estável, e o recibo com o valor que ela ia dar para ele, mas estava sem assinar. É, 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 perdão, a senhora disse que caiu no chão? Não, estava dentro da pasta do serviço dela, dentro da pasta do serviço dela. E a pasta estava no veículo? No chão, estava no chão, com as coisas, acho que estava no chão, porque eu peguei a pasta, a pasta estava comigo. Dentro da casa? Na, não, na frente. Na rua? Na, no, tem um corredor assim, é, ali no corredor, ali do lado. Então ela estava tentando levar essa pasta para ele, para ele assinar na hora. Era para ele assinar na hora, ela queria que ele assinasse na hora, ela queria que ele assinasse, e ele não, e ele não, não queria assinar. Eu só não lembro se estava dentro da pasta ou se estava no chão, eu sei que eu, porque eu peguei tudo, todas as coisas dela, né, e levei comigo. A medida protetiva também? O celular, a medida protetiva, não, a medida protetiva, ela tinha, tinha assumido. Ela estava com, tinha, lembro que eu acho que tinha assumido a medida protetiva, e daí eu dizia para ela que ela tinha que ir na delegacia de novo, para pegar de novo a medida protetiva. Estava só um outro, acho que da primeira, ou era, não lembro se era medida protetiva, acho que era medida protetiva da primeira vez que estava ali, mas a outra medida tinha assumido o papel. Por isso que ela ia na delegacia de novo, para pegar outro papel, né? Qual que é a importância de escutar hoje a Inês? A Inês, ela recebia mensagens, né, do Francisco, porque como ele não podia mandar mensagem direto para a minha mãe, ele mandava para a Inês, para a Inês falar para a minha mãe, né, e a Inês presenciou. A casa da Inês é na frente da casa, né, onde aconteceu, na rua. Ela presenciou, ela viu, ela foi, socorreu minha mãe ali também, ela e o Vilmar, foram os primeiros que viram ali. E aí, são os testemunhas ocular, que os dois que presenciaram, que viram. Ok. E essa relação bem próxima com a minha mãe, de saber o que estava acontecendo, de ter tido contato com ele também, né, dela receber as mensagens e passar para a minha mãe e tentar fazer o acordo, tentar com que ele aceitasse, né? Uhum, tá. Tem um áudio que a gente gostaria que a senhora dissesse se pertence à Inês? A gente pode pedir para colocar esse mensagem nos áudios? Só um movimento, por gentileza. 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 Obrigado. 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 Eu cheguei aqui agora na M e cheguei aqui no portão, ele veio falar comigo. Não, brigou, não falou nada, e aí eu falei pra ele, você não pode falar comigo, ele falou de jeito nenhum, ah, porque eu quero me acertar, vão me acertar, não sei o que. Aí eu falei um pouco ele ali, eu falei que vou dar um jeito, que na verdade era pra ele sair até da loja, falei, eu estou fazendo um favor de deixar ele aqui na loja. Quando a Daiane foi lá no meu trabalho para falar isso para mim, ela falou para mim, Raquel, pelo amor de Deus, não fala que fui eu que vim te contar. Aí eu não falei para minha mãe que foi a Daiane, sabe? Eu falei para ela que tinham ido me alertar, porque a Daiane também estava com medo. E esse áudio foi enviado quanto tempo antes da morte dela? Esse áudio, eu não sei, porque é da Inês, né? Ela mandou para a Inês, então eu não sabia. Mas foi na semana, porque a Daiane foi na semana lá. Essa Daiane foi na semana no meu trabalho. E daí provavelmente foi no mesmo dia que eu falei para minha mãe que ela falou para a Inês, provavelmente. Raquel, mais alguma coisa que a senhora queira falar para os jurados? Eles que vão julgar hoje, eles que são os juízes. Pode ter calma, respirar. Se a senhora quiser falar para eles. A senhora é uma pergunta que a senhora está fazendo? Porque não é assim, o que quer falar? A senhora faz uma pergunta. A senhora tem algo de relevante que a senhora queira falar para os jurados? Sim. Quem conheceu a minha mãe, sabe que ela foi uma pessoa extremamente boa e só ajudava. Não tinha maldade nenhuma no coração. Eu aprendi a ser uma pessoa muito boa e temente a Deus com a minha mãe. Porque ela era uma pessoa maravilhosa, que ela não conseguia ver maldade nenhuma pessoa. Nem na pessoa que fazia o mal para ela. Ela não conseguia enxergar isso de tão boa que ela era. Ela não vai voltar. Ela não vai voltar. Mas o mal não pode prevalecer. Uma pessoa tão boa faz a falta para a gente. Mas o mal jamais pode prevalecer. Obrigada, Raquel. Sem mais perguntas, excelência, agradeço. Pela defensoria pública, alguma questão, doutor? Sem perguntas, excelência, muito obrigado. Alguma questão pelo conselho? Sim. Pode usar o microfone, por gentileza. Endereçar a pergunta para mim, por favor. São duas coisinhas bem pontuais, só para ficar claro. Sobre o diário. O diário, ela iniciou esses relatos do diário. Pós o relacionamento, ele era específico para contar? A temporalidade do diário, né? Ela sempre teve esse diário, não? Não, ela era, na verdade, uma espécie de uma agendinha. E ela começou a relatar depois que ele começou a maltratá-la. Tanto que não tem, assim, escrito no diário coisas boas, daquele comecinho ali do relacionamento, sabe? Não tem. Só tem depois que ele começou a maltratá-la, ela começou a relatar ali no diário, talvez como forma de deixar alguma prova, sei lá, alguma coisa para ela se defender, né? A última coisinha, quando ela tinha esses dois trabalhos, né? Se ela, se a Raquel enxergava o trabalho também como uma forma de escape dela, não estar junto com ele, assim, não por tantas questões financeiras, mas para não estar com ele. Para não conviver. A senhora via nesse sentido, não? Também. Também? Também. Porque ela falou que ele dormia, às vezes, com faca embaixo do travesseiro ou arma dentro de casa. Ela relatava isso, então ela tinha medo até de dormir dentro de casa com ele. Tá certo. Cerramos aqui, então. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Por gentileza, o seu nome completo qual é? Beatriz da Conceição Silva Salles. Senhora Beatriz, a senhora tem algum parentesco com o senhor José Francisco Ferreira da Silva? Ele é meu vô de criação, só não de sangue. Entendi. A senhora identifica ele como vô mesmo, né? Sim, aham. A senhora será ouvida na qualidade de informante, mas tem um compromisso moral e ético, né? De colaboração com a justiça. No seu lado direito, lá no canto, está o doutor David, o defensor público, e vai fazer algumas perguntas para a senhora. Doutor, tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. Obrigado. Desculpa a demora aí para te ouvir, que a gente estava ouvindo outras testemunhas, né? E aí, até chegar a sua vez, demorou um pouco, peço desculpas. Mas eu vou ser breve. Sobre o fato é que as questões já foram bastante delimitadas, eu só quero que a senhora esclareça para os jurados uma questão relacionada à figura do José Francisco. Especificamente, o que a senhora souber informar para a gente acerca dos problemas de saúde dele, né? Especialmente aquele relacionado à questão de saúde mental dele. Remédio que ele toma, como que era o comportamento dele, se deixar-se tomar o remédio, qual a interação com álcool, o quanto isso afetava o grau de comportamento dele, da forma como a gente espera na sociedade. Tudo que a senhora souber dentro dessa linha, por favor, conte para os nossos jurados. Então, o meu avô, ele vem já sofrendo de, vamos dizer, transtorno de bipolaridade há anos, né? Desde que ele era casado com a minha avó de sangue, né? Ele sempre fez uso de medicação, controlado, ele sempre teve depressão. Então, mas ele sempre também, ao mesmo tempo que ele ingeria os remédios, ele também ingeria bebida alcoólica, né? Então, ele sempre teve esse problema. Do nada, ele estava bem, aí do nada ele surtava. E assim era o comportamento dele, assim. E quando ele deixava de tomar os remédios, piorava muito a situação dele? Ele ficava uma pessoa mais, vamos dizer assim, complicada de se relacionar? Qual que era o efeito nele de ficar sem o medicamento? Ficava assim, ele ficava bem alterado, assim. Ao mesmo tempo, como eu falei, ele conversava, ele estava bem. Aí, né, ele geralmente, quando ele não tomava o remédio, ou quando ele tomava mesmo, ele ingeria bebida alcoólica. Então, ele sempre tinha essa bipolaridade, de estar bem e não estar ao mesmo tempo. Perfeito. E o uso de álcool faz ele ficar mais agressivo? Sim. Ele já tinha relatado pra senhora brigas que ele tinha com a Elisete? Então, eu não tinha muito convívio com eles, né? Eu cheguei aí, sim, na chácara onde eles conviviam, né? Eles já chegaram aí na minha casa, mas não era sempre, assim. Foi em torno de umas três vezes. Então, assim, já a presença aí, sim, briga de casal, como em todo casamento tem, né? Já participei de discussão deles, assim, normal. Mas nada de chegar ao ponto, ao extremo, assim. Porque ela ajudava muito ele, assim, nessa parte, vamos dizer, dele continuar o tratamento dele. Inclusive, ela levou ele no postinho pra ele tomar as medicação, passar pelo médico e tudo. Só que, infelizmente, acontecia isso. De, às vezes, ele tomar a medicação e não tomar e isso causar mais a bipolaridade dele. Perfeito. E sobre essa doença mais recente que ele tá enfrentando, o câncer. A senhora tá por dentro de como que tá a evolução do tratamento dele? Chances de vida? Como que tá essa situação? Então, a situação do meu pô se encontra no momento, ele tá totalmente debilitado. Ele já tá, o médico já deu o laudo. Ele não tem mais, não tem mais cura o câncer dele. Qualquer momento ele pode falecer. A realidade é essa, né? A família toda tá sofrendo com isso, né? Porque não tem mais salvação. Ele tá fazendo uso de sonda. A cada três horas ele só se alimenta por sonda. Ele tá tomando soro pra poder ficar de pé, porque ele não tem força. Ele tá muito, muito abaixo do peso dele. Então, hoje, o médico também confirmou com a gente que não tem mais cura o câncer dele. Ele, em qualquer momento, ele pode ir. Ele foi ao médico hoje? Hoje, minha tia foi acompanhar ele. Ele foi ao médico, sim. Porque ele não tava conseguindo nem levantar da cama. Então, ele foi tomar soro pra tentar participar, pra tentar ver, né? No caso, o que aconteceu hoje, minha tia tá acompanhando ele. Entendi. Muito obrigado. Não tem mais perguntas. Devolvo a palavra, excelência. Obrigado, doutor. Passa a palavra ao Ministério Público e também à assistência. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Beatriz, né? Isso. Beatriz, quem que é a sua avó de sangue que você disse? A Josefa. A Josefa. Vamos lá. Você chegou a morar com a sua avó? Com a minha avó, não. Só no período, no caso, quando eu era pequena. Entre antes dos meus quatro anos de idade. Então, o que eu ia te perguntar é o seguinte. Você chegou a conviver com o José Francisco na mesma casa? Sim, sim. É o período, né? Até os quatro anos de idade. Eu fui um período que eu fui pra São Paulo com a minha mãe. Retornei na adolescência. Aham. E nesse período da adolescência, eu acompanhei minha avó e meu avô. No caso, eu voltei com a minha mãe e fui morar com eles. Entendi. Então, nesse período da sua adolescência que você diz, a Josefa e o José Francisco já ainda estavam juntos? Estavam, sim. Aham. O que você pode me dizer do relacionamento deles? Olha, o relacionamento da minha avó com meu avô, vamos dizer, era um casamento como qualquer um, né? Ele sempre trabalhou. Ele sempre foi dono de negócios. O meu avô sempre teve bar, ele mexeu com coisas de eletrodomésticos, essas coisas onde ele sempre trabalhou, né? Então, assim, a briga com a minha avó era sempre por causa da questão disso, bebida. Porque ele tinha o costume de sair, ele frequentava bares. Então, minha avó sempre foi mais de ficar em casa. Então, as brigas eram sempre por isso. Você já presenciou algum episódio de agressão do seu avô contra a Josefa? Não. Não? Mas soube pela boca da Josefa? Também não. Você sabe se ela chegou a relatar para outras pessoas episódios de violência, de agressão, mesmo agressão verbal, algo assim? Não. Não? Você não sabia de nada disso? Não. Tá bom, então. Obrigada, sem mais perguntas. Excelência, devolvo. Continuação, doutora. Boa tarde. Boa tarde. A senhora comentou agora há pouco que seu avô sempre teve problema com bipolaridade? Isso. Do tempo que eu voltei de São Paulo, que fui morar com ele com a minha avó, já aconteciam esses episódios. Ele está bem, aí ele saía do serviço, ia para o bares, ia beber e voltava já, vamos dizer, transtornado. Meu avô não podia, vamos dizer, falar nada. E o que já era uma discussão. Há quanto tempo que a senhora voltou de São Paulo? Eu fui para São Paulo mais ou menos com 4 anos, eu voltei com meus 14 anos mais ou menos. Desculpa, deixa eu só perguntar a tua idade só para calcular. Eu tenho 29. Eu tenho 29. 29, tá. A Michelle é sua irmã, então... Sim, irmã de criação. Não, ela é minha tia de sangue. Ah, tá, tua tia. Tá, perdão. A Michelle, ela trouxe um ponto diferente aqui, está no movimento 399.7. A Michelle, ela falou que não sabia que ele tinha depressão e bipolaridade e que ficou somente sabendo depois e falou, inclusive, que ele passou a frequentar o CAPS depois que conheceu a Elisete. Exatamente, até porque minha avó não tinha conhecimento, a Elisete era enfermeira, então ela sabia, né, a situação que o meu avô estava, o grau de consciência dele, porque nenhum de nós, eu estou começando a me informar agora na enfermagem também. Hoje em dia eu tenho consciência de diferenciar o que é um transtorno e do que é um, no caso, o que não é. Então, nenhum de nós tinha conhecimento nenhum. Para a gente era por culpa do alcoolismo, não era por culpa de doença mental dele mesmo e do interior dele. A gente achava que era por conta da bebida. Mas no início do seu depoimento, a senhora disse que ele toma remédio já desde sempre que ele é bipolar, desde sempre. Então, quando eu fui morar com o meu avô e com a minha avó esse tempo, ele fazia uso de medicação, sim. Assim como a minha avó também sempre tomou, entendeu? Então, ele, os dois, vamos dizer que meio que fazia tratamento. Na época que eu fui morar com ele, eu vi, sim, ele fazia uso de medicação, porque ele já tinha isso daí, só que a gente não sabia até então. Até então, para a gente era uma depressão ou então por culpa do alcoolismo. Entendi. Então, 14 aos 30 e poucos agora, 20 anos ali, que ele faz uso de medicamento. Sim, mas ele, como diz, ele fazia bem pouco, porque só ele começou, vamos dizer, a se cuidar um pouco mais quando ele conheceu a Eliseta, porque antes disso era muito raro ele tomar medicação. Ele fazia mais o consumo de bebida alcoólica, vamos assim dizer. Sobre a chácara, o que a senhora sabe nos informar sobre a chácara que ele morava com a Eliseta? Não sei te informar nada em relação a isso, porque eu nunca tive a intimidade de estar perguntando, especulando, nem com o meu avô e nem com ela. Simplesmente eu sabia que eles tinham ido morar junto, que eles tinham adquirido uma chácara, mas não sei o conhecimento, não tenho conhecimento de quem que era e como era conduzido isso. A senhora não chegou a conhecer a chácara então? Eu fui sim, eu cheguei a conhecer. A senhora, em algum momento ele confessou para a senhora a morte? Não, em nenhum momento, foi um choque para todos nós, assim como está sendo até hoje. Então ele nega o crime? Não foi conversado nada disso comigo, então não tem como eu te afirmar o que aconteceu, porque ele nunca falou nada disso comigo. Entendi. Tá bom. Obrigada, sem mais perguntas. De nada. Pelo conselho de sentença, alguma questão? Cerramos o depoimento, obrigado, a senhora está dispensada. Pois bem, o nome completo da senhora, por gentileza? Michelle da Conceição. A senhora tem alguma relação com o senhor José Francisco? Sim, eu sou filha dele. Certo. A senhora está com ele, inclusive, nesse momento? Ele está morando comigo, doutor. Eu estou no meu quarto. Gravou um pouquinho aqui para o seu áudio. Então, um segundo, se estiver me escutando, um segundinho só. Acho que voltamos. É isso? Pode prosseguir agora, infelizmente cortou. Ele está no outro quarto. Eu estou no meu quarto, ele está no quarto dele, deitado. Certo. A senhora será ouvida na qualidade de informante. Vou fazer um teste, se a senhora consegue ouvir. Doutor David, consegue falar? Doutor, vamos ver se o som sai bem. A senhora Michelle está conseguindo me ouvir? Consigo sim, doutor. Pode prosseguir. Obrigado pela palavra, excelência. A senhora Michelle, pode esclarecer para os nossos jurados aqui, se a senhora convivia convivia com o senhor José Ferreira? Até que fase da sua vida a senhora conviviu com ele? Não, toda a minha vida, né? Meu pai, eu casei aos 20, 21 anos. Depois eu casei. Perfeito. A senhora tem conhecimento, o senhor José, ser diagnosticado com doenças envolvendo a saúde dele mental, bipolaridade, transtorno de adaptação, algo nesse sentido? Sim, doutor. Tenho conhecimento, sim. O quanto que isso afeta ele? A senhora pode relatar para a gente de mudar o comportamento, alteração de humor, tornar mais agressivo, essas questões? O que a senhora pode contar para a gente a esse respeito? Então, doutor, o meu pai sempre teve esses problemas mentais, sempre teve esses problemas de transtorno, bipolaridade, e isso eu posso dizer com propriedade que não precisava nem um psiquiatra ou psicólogo fazer uma avaliação com ele sobre isso, porque era visível. Ao mesmo tempo que ele estava muito bem, ao mesmo tempo ele já mudava, sabe? Ele já modificava e aí ele tinha surtos, assim, sabe? Era assustador. Eu como filha, meus irmãos também, a gente presenciou essas mudanças dele, sabe? E o quanto isso afetava não só ele, quanto a família, né? Ele tomava medicamento na época da minha mãe também, então o grande problema é que ele tomava medicamento e às vezes ele também bebia. Então, eu acredito que isso tenha atrapalhado muito o tratamento dele, sabe? Devido a essas mudanças de humor dele, sabe? Essas loucuras, assim, que às vezes dava, sabe? Essas mudanças de humor, com certeza era devido a não fazer o tratamento certinho, assim, sabe? Não tomar os medicamentos quando precisava tomar. Entendi. É ali por volta de agosto de 2019, por ocasião dos fatos que estão sob apuração aqui, ele estava fazendo uso de medicamento? Então, doutor, a Elisete na época tinha comentado com a gente que estava levando o pai num postinho aí mesmo, próximo da casa deles, né? Perto da casa deles, porque o pai estava bem alterado. Foi isso que ela alegou pra gente, que o pai estava bem nervoso, estava bem bipolar, bem surtado. E ela nos disse que estava dando esses medicamentos pra ele, sabe? Mas ela estava cuidando disso lá com ele aí em Curitiba. E a senhora sabe dizer se ele, mesmo utilizando os medicamentos, ele fazia uso de álcool? Fazia, doutor, infelizmente ele fazia. Ela também falava isso pra gente, que ele tomava os medicamentos e tomava álcool, tomava bebida alcoólica. Entendi. Agora já tratando da questão de saúde dele mais recente, a senhora tem conhecimento da condição de saúde dele atual, da luta dele contra o câncer? Você pode contar pra gente como que está esse tratamento, quais são os prognósticos? Se a senhora puder relatar pra gente, por gentileza. Ele tem um câncer de estômago, com metástase. Eu não lembro o nome certo que os médicos falam, mas é como se fosse uma paredezinha que separa o estômago do intestino. Então, o câncer se alastrou, ele está com essa metástase. Ele iniciou a quimioterapia em fevereiro. Então, desde então, ele está morando comigo, que é próximo da casa da minha mãe. É onde eu consigo cuidar um pouco melhor dele. Hoje a gente saiu do hospital e não tem mais o que fazer. A senhora relatou, inclusive, que foi pro hospital hoje. Por que foi pro hospital hoje? Ele teve dois sangramentos no intestino, ali na hora de ir ao banheiro. Ele teve dois sangramentos e ele não está comendo, né? Ele não come pela boca, ele come pela sonda. A gente pega no SUS o suplemento e eu faço a aplicação, né? Ele tem que comer de 3 em 3 horas. Ele está pesando 49 quilos. Então, a nutricionista precisa que ele pegue peso, né? Então, agora, a dosagem dele vai ser de 350 ml. Mas hoje a gente foi pro hospital, pro oncologista, pra isso. Entendi. Agora, só pra esclarecer uma questão. Ele passou a residir com a senhora, né? Em qual localidade que é que vocês estão morando aí? É na Rua Adele 659, aqui no Parque H, em Panaguá mesmo. É bem próximo da minha mãe. A partir de fevereiro pra cá foi quando ele iniciou o tratamento de quimioterapia. Entendi. Então, ele se deslocou pra ir pra ficar os cuidados da senhora enquanto ele está fazendo os tratamentos médicos dele pro combate ao câncer. Foi isso? A senhora Michelle está me ouvindo? Mas é isso aí que o senhor falou. É exatamente isso. É isso? Isso. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas pra senhora. Michelle, muito obrigado pela colaboração. De nada. Eu devolvo a palavra, excelência. Pelo Ministério Público e assistência. Fique à vontade, doutora. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Michelle, consegue me ouvir bem? Consigo sim, doutora. Tá. Meu nome é Roberta, eu sou promotora de justiça aqui do júri de hoje. Vou fazer algumas perguntas pra senhora, tudo bem? Tá, tudo bem. Vamos lá. Dona Michelle, em relação a esse tratamento que ele segue agora em Paranaguá, né? É, doutora. Não é Erasto Getter nem em Paranaguá. Tá. A senhora teria comprovantes desses tratamentos de quimioterapia, de comparecimento dele nessas sessões? Nossa, doutora, tenho tudo. Tenho a carteirinha. Porque eu sou paciente oncológica também, o meu é de mama. Então, eu tenho todos os controles dele. Carteirinha, declaração. Tenho tudo que a senhora quiser. O laudo dele, tudo. Não, mas sabe por quê, Michelle? Porque quando ele foi solto, ele tinha como uma das condições a cumprir, manter o endereço atualizado e não se ausentar aqui de Curitiba sem autorização judicial, né? E aí, a gente teve aí essa notícia de que ele estava residindo em Paranaguá. E ele não tinha informado no processo nem nada. Então, só no sentido de saber se tem esses comprovantes para serem juntados no processo. Doutora, muito estranho, porque no dia que ele saiu, eu fui buscar com o meu esposo e aí eu liguei para o doutor Vitor na época e falei isso, doutor, ele está com um documento aqui falando que ele não pode sair de Curitiba. Não, Michelle, pode ir, porque tanto que os documentos, doutora, que nós mandamos para ele sair daí, porque o acordo foi que ele tratasse com o psiquiatra, ele só saiu para isso. E aí, o documento que a gente mandou, doutora, é que ele queria se responsabilizar, levar ele para o psiquiatra e tudo. Não sei, agora está bem estranho. Então, a senhora falou, foi com o doutor Vitor, defensor. Claro, claro. Ele falou que poderia ir para Paranaguá sem problemas. É, ele falou que já estava acertado aí para ele, que ele poderia vir para cá. É, eu imagino que ele tenha falado isso para a senhora mesmo, dona Michelle, mas vamos lá. Dona Michelle, como que a senhora soube da morte da Elisete? Pelo Facebook. Pelo Facebook. Na época da morte da Elisete, perdão, a senhora estava tendo contato com ela, com seu pai, algo assim? Frequentando em casa? Sim, um raro, mas sim, a gente... Quando a senhora tem conhecimento... Travou. Dona Michelle? Não, estou ouvindo a senhora. Está ouvindo? Estou, estou sim. Quando a senhora tem conhecimento da morte da Elisete pelo Facebook, a senhora tentou contato com seu pai? A primeira coisa que a gente faz é entrar em contato com o pai para saber o que aconteceu. E aí, o que você soube que aconteceu? Não, a gente não conseguiu falar com ele mais, doutora. Não conseguiu falar com ele? Não, não. E você sabe me informar onde que ele estava? Por que que vocês não tinham conseguido contato? Não, doutora, pelo que a gente andava sabendo, até pela polícia, que ele estava em São Paulo, né? Na casa de família, né? Da família dele. Não, eles eram que lugar, não. Isso que eu quero saber. Vocês sabiam onde que ele estava? Se ele estava se escondendo ou não? Não, doutora, a gente não sabia nada. Nada. Era um apavoro só. Porque, primeiro, que a gente não sabia que meu pai faria isso. E, segundo, por não saber onde ele andava. Onde ele andava, tá. Depois, quando ele é preso e aí, posteriormente, ele é solto, como você disse, né? Ele encaminhado para tratamento. Você chegou a conversar com o seu pai a respeito desse crime? Ele fala muito pouco, doutora. Ele fala muito pouco. Ele não... Como eu falei para a senhora, por ele tratar essa bipolaridade, sabe? Ele não fala muito. Ele não conversa com a gente. Não tem esse diálogo de pai e filho, sabe? Ele fica mais na dele. Ele não fala. Então, ele nunca chegou a falar para a senhora? Por que ele teria matado eles? Não. Não. Nunca falou. Nunca. Nunca falou. Tá bom, então. Dona Michelle, eu agradeço o depoimento da senhora, tá? Muito obrigada. Eu devolvo. Obrigada, silêncio. A senhora Michelle está me escutando? Tô, tô sim. Boa tarde, Michelle. Eu sou advogada da família da Elisete. Sim, sim. Estou na assistência de acusação. Dona Michelle, a senhora lembra quando a senhora compareceu aqui no fórum? Inclusive, o juiz era esse mesmo aqui, o doutor Daniel. Lembra do depoimento que a senhora prestou para ele? Acho que sim. Sim, eu não compareci em Curitiba. Foi em Paranaguara. Foi com o doutor Daniel. Ah, a senhora foi lá na... Certo. Sim, não foi em Curitiba, aqui. A senhora... Tá bastante contraditório o seu depoimento de agora com o depoimento que a senhora prestou lá no dia 3 do 3 de 2021. É, movimento 399.7 aqui. Sim. A senhora comentou que o José Francisco não comentou nada sobre a morte da Elisete? Pra mim, doutora. O que eu lembro, não. Não, mas aqui nas últimas linhas que foi transcrito do seu depoimento, a senhora disse que ele matou a vítima por conta da divisão da chácara. Olha, eu jamais falaria isso. Que ele matou. Como é que eu vou afirmar que meu pai matou por conta de uma chácara? A senhora tá falando que esse depoimento judicial aqui é inverídico. É mentira. Eu tô falando isso. Pode ser que na hora do nervosismo rolou alguma informação, mas eu jamais confirmaria o que a senhora tá me falando. Jamais. Porque eu não morava perto deles, então não tem como eu afirmar. Por que que meu pai fez isso? Não tem. Eu moro em Paranaguá. Eu não tinha essa relação. Eu sei que a senhora mora em Paranaguá, mas a senhora está aqui dizendo, então, que não disse isso. Doutora, se eu falei, não foi com essas palavras. Eu jamais afirmaria que meu pai matou por conta de uma chácara. A senhora comentou aqui, logo no início do seu depoimento para o defensor público, que ele sempre fez tratamento, né? Para bipolaridade? Sim, eu fiz. Tá. Isso também não tá de acordo com o que a senhora prestou judicialmente aqui. A senhora comentou que não sabia que ele era depressivo, que ele tinha bipolaridade, que ficou sabendo somente depois dos fatos, depois do crime, da morte da Elisete. Não. O que eu disse, doutora, acho que de repente eu não me expressei bem. O que eu disse é que a gente, a princípio, não sabia que ele estava tratando aí em Curitiba, depois que a Elisete falou, que estava levando ele... Michelle, se puder voltar aqui, que cortou o som para a gente, por gentileza? Então, assim, a gente ficou sabendo depois. Eu não sabia que o pai estava tratando uma depressão em Curitiba. Depois que a Elisete falou tanto para mim quanto para minhas irmãs, que estava levando ele num postinho aí de Curitiba. Vocês podem comprovar isso, porque isso ela falou para nós. Inclusive, teve uma reportagem, quando aconteceu o fato, da própria nora dela falando que o pai tinha sido diagnosticado com esquizofrenia. Isso eu não sabia. Mas é um relato que a nora dela deu um depoimento para um repórter, falando lá para o rapaz que o pai tinha sido diagnosticado com esquizofrenia. Isso eu não sabia, doutora. Ok. E, senhora Michelle, só a questão da residência também aqui, que ainda está um pouco obscuro. O oficial de justiça compareceu ontem na casa da senhora? Ou ligou para a senhora? Como que foi? Não, doutor, ele foi na casa da minha mãe, que é onde está o endereço cadastrado. Que foi toda a documentação que a gente enviou para o doutor, na época, para que o pai pudesse sair e tratar com um psiquiatra aqui em Paranaguá. Ele foi no endereço da mãe, a Maria Teixeira da Conceição, Parque São João. Ele foi no endereço da mãe entregar a intimação. E agora ele está morando em qual endereço? De fevereiro para cá, ele está próximo da minha mãe, Rua Adele 659, no Parque Adari. Porque minha mãe não tem condição de cuidar dele, né? Desculpe aqui que só falhou na tela, mas nós estamos te vendo. Tá bom. Senhora Michele, a senhora tem conhecimento se o senhor José Francisco retorna para o Umbará, se nos últimos meses ele tem passado lá para visitar os amigos? Olha, doutora, ele está tratando um câncer com metástase e não tem mais o que fazer. Ele não sai daqui. Ele, quando vai para Curitiba, ele vai para o Erasto Gatney. Tanto que a cirurgia dele foi no Erasto Gatney, em Curitiba. A cirurgia não faz em Paranaguá. Ah, e as primeiras quimias também. As primeiras quimias ele fez no Erasto, em Curitiba. Ok. Ok, Michele. Eu agradeço o depoimento e devolvo a palavra. Excelência. Certo. Só antes de passar a palavra ao conselho, só para uma questão. A senhora já tratou, nos informou a respeito dessa doença, dos tratamentos. Atualmente, então, ele está sob a responsabilidade só da senhora? Só a minha, doutor. Ele mora comigo, eu sei o que cuido dele. Certo. A senhora tem alguma documentação médica que demonstre esse mal-estar dele, essa situação de doença grave? Eu acabei de mandar para o doutor, para o advogado. Isso vai ser. A gente acabou de sair do hospital, de manhã. Mandado agora, de manhã, para o doutor David, né? Tá, está com o doutor David, que o médico passou. Você pode ligar para o médico aqui, que ele vai falar para o senhor exatamente o que falou para mim. Ele não falou para o meu pai, o pai não sabe. E essa residência está no seu nome, né? Tá, está no meu nome. É pai da minha mãe, porque Bramago é pequenininho. Então, é pétimo da minha mãe. Tem comprovante de água, de luz, daí? Tem tudo, doutor. Tem, está no meu nome. Ele mandou um comprovante nesse sentido, de água, de luz? Agora. Mando já para o doutor, o que ele quiser. Tá. Só para a gente identificar efetivamente o local. Mando tudo. E o senhor Francisco, só para eu entender, ele tem condição de falar? Pouco, porque, doutor, como ele não come a mais de um ano, ele não engole a própria saliva. Tanto que a gente fez um baldinho para ele, onde ele cospe, ele só cospe, ele não engole. Mas ele vai falar. Acho que ele quer falar. Entendi. Só para o convite. Doutor, ele vai falar? Vai? Ah, entendi. Está certo. Então, alguma questão pelo conselho? É. Eu estou até com medo de encerrar o vídeo, porque tenho medo de cair. Eu levo ali para ele, doutor. Pode ser ou não? Ou você acha que é tranquilo da gente parar o vídeo e gerar outro vídeo? Eu levo ali o notebook. Pode ficar? Usar o mesmo link? Pode ser? Então tá. Nós vamos usar o mesmo link. A senhora pode chamá-lo agora? Só um pouquinho. Eu vou colocar... Oi, doutor. Ele tá... O senhor consegue falar com eles? Deixa eu pegar um link assim para o senhor. Doutor, o senhor tá falando, ouvindo ele? Eu estou vendo muito bem. Também quero saber se ele consegue me escutar. Conselho, sim. Tá certo. Antes de passar a palavra só à defensoria, o seu nome completo é o senhor José Francisco Ferreira da Silva? Correto. Sim? Vai falar sim. Certo. O senhor fique tranquilo. Nós vamos fazer... A defesa vai fazer algumas perguntas para o senhor. Antes de mais nada, senhor José, antes de passar a palavra à defensoria pública, houve uma explicação, agora há pouco, sobre o seu deslocamento até... O senhor tá em Paranaguá, doutor, é isso? Foi. Paranaguá. Sim. Há, inclusive, uma manifestação do Ministério Público e também da assistência quanto ao seu deslocamento até essa localidade onde o senhor está hoje, sem autorização judicial. Essa questão tá sendo analisada ainda nesses autos, né? Vamos, inclusive, ver a documentação que foi juntada, mas, desde já, considerando que o senhor está aí e até que eu tome outra providência, eu gostaria de só de perguntar para o senhor, o senhor tem condição de se deslocar até Curitiba, se for necessário? Hoje, até hoje não, porque o meu corpo não consegue ficar em pé, ele só consegue ficar deitado. Ele só consegue ficar deitado. O senhor, se tiver que se deslocar para Curitiba, será necessário, possivelmente, uma ambulância para levar o senhor, é isso? É, pai, é o único recurso, né? Então, considerando essa situação e também até que eu consiga decidir a respeito dessas cautelares que foram ou não descumpridas, justificadas ou injustificadamente, o senhor tinha, então, segundo já alertado esse juízo, a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial. Então, nós vamos analisar essa questão, inclusive, por mais de oito dias, né? Era essa a situação. Perfeito. Fica, nesse caso, nesse momento, esta cautelar, até nova manifestação desse magistrado, fica proibido de sair desta residência em que o senhor está. O senhor está agora, nesse momento, com uma conversão preventiva da sua cautelar anterior em prisão domiciliar, até que, ao final desse processo, ou outra decisão ainda no decorrer desse procedimento, seja tomada. Esta maneira mais grave de cautelar se deve, efetivamente, ao eventual descumprimento da anterior medida cautelar, sem autorização desse juízo. Então, o senhor está proibido, e nesse momento passa a ser formalizada essa intimação, essa ciência, de sair da sua residência, salvo, salvo, ordem deste magistrado ou de decisão de tribunal, superando, nesse momento, a esta hora. Esta detenção domiciliar se faz necessária, considerando o possível descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente deferida por esse magistrado. Passo, nesse ato, a palavra à defesa para as perguntas que entenderam necessárias. Então, o David tem a palavra. Obrigado, excelência. Só uma questão antes de iniciar o depoimento, já embargando aqui da decisão de V. Excelência, no sentido de que seja esclarecido a possibilidade de que ele saia da residência com o fim exclusivo de dar continuidade ao seu tratamento médico. Com autorização judicial. Teria que a autorização ser prévia a qualquer... Prévia. Prévia a qualquer deslocamento dele mesmo que... Até que a gente analise a necessidade, deve ser talvez mensal, deslocamento para fazer alguma quimioterapia ou cirurgia. Isso pode ser revisto. Porque aos modos do que me relataram que aconteceu hoje, ele teve um sangramento e aí, naturalmente, teve que ser encaminhado para um atendimento de emergência. Então, a Defensoria Pública queria que fosse esclarecido se, ao menos, no que diz respeito a um tratamento emergencial, ele já teria essa liberdade de se deslocar a um nosocômio para que não seja ventilada outras hipóteses de descumprimento, numa hipótese em que o réu estaria, evidentemente, lutando pela sua dignidade ao tratar de uma doença que, como todos sabem, foi gravíssimo. Eu ainda vou analisar os documentos, que até agora não pude analisar, sobre a necessidade de novo deslocamento dele. Nesse momento, até o final, pelo menos, do julgamento, até que eu possa analisar, há uma proibição nesse sentido. Faça a palavra à defesa. Deus, José Francisco, consegue me ouvir? Sim. Eu não vou exigir muito do senhor, não, só quero fazer uma pergunta bastante objetiva. Eu quero saber se o senhor confessa esse fato narrado aqui na denúncia, que é a acusação, no sentido de que o senhor efetivamente efetuou os disparos de arma de fogo que vitimaram a senhora Elisete Menin Arnold. O senhor confessa esse fato? Sim. Perfeito. Então, dessa forma, a Defensoria Pública não tem mais perguntas. Eu devolvo a palavra, excelência. Muito obrigado. Só explicar o conselho de sentença, trata-se de um interrogatório seletivo, em que ele apenas responde as perguntas do seu defensor. Isso é admitido, hoje, pela jurisprudência e não deve ser levado em nenhum momento em consideração de seu desfavor do acusado. Então, é uma garantia dele, nós respeitamos. E assim ficar encerrado o interrogatório nesse momento. A sessão está suspensa para alimentação, senhoras e senhores do Conselho de Sentença, e voltamos em 20 minutos. A sessão está suspensa para alimentação, senhoras e senhores do Conselho de Sentença 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 e senhores do Conselho de